Olá, queridos ouvintes do Eurobafos! Aqui é Cairo Braga com um pequeno aviso. Neste episódio nós tivemos algumas dificuldades técnicas, então nos primeiros três minutos e meio, mais ou menos, vai parecer que eu estou falando sozinho. Mas não, foi um pequeno problema técnico. Mas logo em seguida, as vozes de minhas companheiras Fábio e Daniel voltam. Então, não temam. Beijinhos e bom episódio! Transcrição e Legendas Pedro Negri Austrália? É isso mesmo? Ok. Fábio, me ajude nas noções europeias de manhã e tarde, por favor. Ainda é manhã ou já é tarde? Já é tarde. Então, good afternoon, Europe. O good morning eu entreguei que eu acordei a menos de meia hora atrás. Sim, é verdade. Sem medo de ser feliz. Então, em tese também é a partir do meio-dia. Porém, porém, contudo, todavia, há toda uma série de pessoas, principalmente da minha geração e da do beck pra cá, que dizem não é bom dia se eu não almocei. Não é boa tarde se eu não almocei, aliás. É, mas é aquela coisa. Eu era a pessoa que falava bom dia até o sol não existir, basicamente. Eu esqueci que existia boa tarde, mas pronto. É isso, amores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Afinal, este é um podcast internacional. Estou fazendo aspas com as minhas mãos. E é isso. Estamos começando o trigésimo Eurobafos, gente. Trinta. Eurobafos trinta. Depois de um longo período de férias, entre aspas, férias, foi férias do Eurobafos, mas foi o oposto de férias para nós três. E é exatamente por isso que não estivemos aqui durante mais de um mês. Mas agora estamos de volta. É, nós estivemos aqui. Olha ao redor, né? Apontando para todos os lados. É, é bem isso. É bem isso. Entretanto, gostaria de destacar aqui que a nossa Eurobafônica Fábio Barbosa, além de ocupada com o Day Job, esteve também ocupada sendo uma conferencista internacional. Eu achei incrível. Achei incrível. Fábio, só para começar a nossa redaçãozinha de férias aqui, bem, bem resumidamente. Como é que foi essa sua fase conferencista nesse mês e meio aí que passamos ausentes? Ah. She's booked and busy, bitch. Sim. Uhum. Não diz a porcaria. E é giro porque a comunidade brasileira, dentro da minha tradição, é bastante mais saudável do que aquilo que sempre observei em Portugal. Portanto, falar com pessoas que não são fascistas é sempre interessante. Para variar um pouco. Mas sim. É refrescante. Uma pessoa já nem sabe onde pode virar, não é? Ah, reverência e natureza, gosto. Ah, costumes antigos, não, não. Espera aí, como? Conservadorismo, não, não. Ah, espera. Terceiro, é bom. É difícil. Obrigado. É difícil. Mas é refrescante. Está a ser refrescante. E são pessoas com quem se aprendem também bastante. Porque, obviamente, são conferências. Portanto, há mais constantes. E tem sido muito bom, nesse sentido. Sim. Encorajador. Ainda para mais que quando eu estava... Temos estado numa fase prolongada de, digamos, crise no que toca... Será que vale a pena? À conta dos fachos. Sempre recordam que... Ah, afinal de contas, o meio é mais diverso do que isso. E não está tudo prevido. Então, sim. E tem sido em termos diversos. Mitologia, ética, prática diária. Tem sido giro. E agora tem que pensar noutro tema. Porque vem aí o encontro... Estive agora num encontro... Estive num encontro paulista de juridismo. E agora vem o encontro brasileiro. Que, apesar da pandemia, vai tentar acontecer num encontro... Numa espécie de hotel em Minas Gerais, pelo que eu percebi. Mas estará um dia para palestras pelo YouTube, porque é a pandemia. E lá estarei eu. Então terei que pensar noutro tema. É incrível. Arrasou. Arrasou? Você fez isso? Eu adorei. Eu adorei essa turnê. Não, eu estou amando essa turnê. Amando essa turnê. Olha, é aquela coisa. As coisas vão construindo. E aí, quando você menos esperar... Daqui a um tempo, quando nós, enfim... Pudermos, né... Voltar a circular no mundo físico... Porque o dia desse você está em São Paulo, filho. Vai brincando. É verdade. Quem sabe? Quem sabe? E aí eu vou te dar... Vou estar te dando dicas. Tipo assim, não vá nesse lugar. Vá nesse lugar. Se te convidarem para ir nesse lugar, não vá. Não vá. É uma armadilha. Ótimo. E no futuro. Fico muito feliz. Fico muito feliz. Mesmo. E logo teremos... Fábio Barbosa apresentando Eslováquia... Com Rory Rony, né... Novamente. Juntando o druidismo com a Eurovisão. Vai ser o grande retorno deste tema à Eurovisão. Eu estou esperando. Estou esperando. Gente, eu tenho uma... Eu lembrei de uma coisa. Eu tenho uma pergunta. Para vocês duas. Ok. Que dia que começa a primavera? 21 ou 22, não é? Um dos dois. Fábio? É... Eu... Assim, eu entendo que... À conta de outras coisas à parte... O que é que acabamos de falar? Eu entendo os solstices e que nós somos como picos das estações. Não como começo. Portanto, eu vejo a primavera a começar no momento em que... Os dias começam, outra vez, a ter mais luz. Portanto, para aí... Inícios de Fevereiro. Etc. Sim. Porque eu descobri que aqui na Austrália... A primavera começa no dia 1º de Setembro. E eu fiquei revoltada. Ok. Fiquei muito revoltada. Mas tipo... Porque não faz sentido. Reconhece as vezes o solstice. Não, é assim. Tipo... Eu entendo que existe... Que é arbitrário. Eu entendo que é totalmente arbitrário. Mas sabe? O equinócio, pelo menos, é algo que tem fundamento na física, sabe? Tudo bem. A gente pode discutir que a física talvez não seja o melhor fundamento. Mas é um fundamento, né? Então... Mas você tem isso para criar um feriado? Como é que fazem? Não, não. É tipo o dia 1º de Setembro. Todo mundo no Instagram falando... Ah, primavera, primavera. E eu... Gente, a primavera não começou ainda. Suas situações. Aí eu fui atrás. Eu comecei a perguntar para as amigas. Gente... Por que está todo mundo falando que é primavera? Gente, a gente não começou ainda. Não é do dia 22? Aí uma amiga que também é pagã. Fala assim... Olha, para nós pagãs sim. Mas para as pessoas em geral não. É dia 1º. Certo. E eu fiquei... Eu fiquei... Eu fiquei assim... Eu tenho uma coisa sobre isso. O que você está a dizer é um pouco familiar dos estadunidenses. Porque eu vejo o pessoal assim... Chegou setembro, eles começam... Ah, primavera. Primavera é isso. Primavera é aquilo. Eu fico... Outono, caso de Deus. É... Não, primavera, outono... Gente, eu já não sei. Já não sei. Eu ainda não... Eu só sei distinguir o inverno do verão. O resto eu já estou perdida. Mas enfim... E aí eu fico... Eu fico... Mas pera, gente... Mas não é dia 20... Nem 21, nem 22... O que vocês estão falando? Aí na minha cabeça eu pensei... Ah, as pessoas começam a sentir... Como o Fábio disse... As pessoas começam a sentir o clima mesmo, né? O clima. A meteorologia. Mudar. E elas falam... Ah, chegou então. Né? Chegou aquela coisa. E aí eu sei que, por exemplo, no Canadá... Especificamente no Canadá... Eles têm aquela noção do de gelo. E eu sei que isso é que marca pra eles. Que é quando o gelo começa a derreter. Então significa que a primavera chegou. Aí eu já entendo um pouco mais. Porque é uma coisa que é realmente, tipo... Visível na natureza. E eu acho que também é um ponto marcado tão... Vamos dizer assim... Sei lá, tão evidente quanto o dia mais longo e o dia mais curto. Que nós usamos... Ou os dias médios, né? No caso da primavera e do outono. E aí eu entendo por que no calendário marcou-se os equinócios e solstícios. Porque são coisas... Reliable. São coisas que sempre vão acontecer todo ano. Independente de variações climáticas ou não. Né? Mas eu também, obviamente, da minha época de Wicca, lá na adolescência... Também fui introduzido a essa noção de que, na verdade... Os equinócios e solstícios, eles eram os pontos médios e não os começos das coisas. Então, agora, marcar um dia no calendário porque é o começo do mês... Achei estranho. Mas deixa eu só falar... Tipo, eu caí num buraco de definição de estações. E eu descobri... Não, eu descobri que dentro da meteorologia existem taxonomias meteorológicas que falam que o ano tem seis estações. Se não, quatro. Adoro. Tem tipo... É, porque... Por quê? Porque, tipo... Quando você vem falar de tempo, de clima... Aí, tipo... Tipo, o equinócio já caiu por terra. Não tem? Porque clima... Tem tanta coisa que envolve clima... Que não dá pra já basear apenas em, tipo, equinócios ou solstícias. Não. Tem muito em tudo. Tem desililiares de coisas influenciando o clima. Então, algumas pessoas, na hora de categorizar as coisas... Eles já falam assim... Não, faz mais sentido categorizar em uma... Acho que é tipo uma pré-primavera e um pós-verão. Uma coisa assim. Porque faz mais sentido ter seis, seis, seis e quatro. Eu... Tipo... Mas o que me irrita é que, tipo, assim... Essas... Todas são arbitrariedades, mas pelo menos... Tipo, a questão do equinócio, pelo menos, tem um fundamento na astronomia e na física. A questão... A questão meteorológica tem um fundamento no clima, nas coisas... Por exemplo, no degelo, coisas assim. Mas o primeiro de setembro, por ser simplesmente o dia primeiro, é uma decisão baseada no calendário gregoriano, sabe? Que... Sabe? Se é para ser arbitrario, vão ser arbitrarios sobre coisas que, pelo menos, sabe? Não... Enfim, eu me senti extremamente colonizado nesse dia. E eu fiquei... Bando de alienados, é só o que tu dizia. Não, eu fiquei... Possessos, gente. Possessos. Perdão, o equivalente aqui no hemisfério norte, que é chegar a setembro e pensar qual é a festa que vem aí. Opções. Estamos a voltar à escola. Opção B, vem aí o Halloween. Ou opção C, vem aí o Natal. Se for em um supermercado aqui perto, desde o dia 1 que estão a vender produções de Natal. Já está. Esquece o Halloween. Esquece a papelaria de escola. Já estamos no Natal. Estão a vender os doces da época, as decorações, está tudo lá. Ah, portanto... Ah, mas é que no Brasil, assim que acabou o Carnaval, já tem ovo de Páscoa no supermercado. Tá, são tipo dois meses. Neste caso, estamos a quatro meses de distância do Natal. E aí você tem aquele exemplo dos Estados Unidos, que é primeiro de outubro, ou às vezes em alguns lugares até antes. Halloween. Só que aí tem aquela transição brusca, que é dia dois de novembro, desaparece tudo que é de Halloween e tudo, e vira Christmas Land. De um dia para o outro. É tipo que ele revela o Tchatchik, o Violet Tchatchik. Flip around, ver mais de verde. Exato. E o que é interessante dessa sua analogia, é que as cores têm a ver, porque ela está com um preto cintilante, que é o Halloween, e aí ela vai para um tartã verde e vermelho, que é o Natal. É isso. Ela está cintilizada com a cultura. Enfim. Exatamente. E tudo isso é explicado, sabe aonde? Tudo que a gente está falando é explicado aonde? Onde? Na música da Ucrânia desse ano, pelos Goa Shum. A performance conta todas as estações. Todas as estações. É verdade. Chuva, chuva, vai, que vem, cai, etc. Como é que é a questão? É quase isso. É quase isso. Eu te conto como veste a chuva, eu te conto como... X! Eu adorei a analogia de chuva e chuva da Gabi Amaranda. Eu adorei. Eu vejo. A propósito, eu acho essa música chuva maravilhosa, mas enfim, that's me. Ah, faz tempo que eu não ouço a Gabi. Faz muito tempo que eu não ouço a Gabi. Ela lançou disco novo semana passada. Parece que está muito bom, ainda não escutei. É... Amores... Enfim, gente. Pois é, então esse foi o resumo das nossas férias, muitas discussões. E hoje, mas porém, hoje, contudo, o nosso tema é algo de 30 anos atrás. 31 anos atrás. Assim como eu. que é o... É... Que, na verdade, eu vou aqui substituir o nome do concurso deste ano específico, que, na verdade, é o Eurogato Song Contest 1990. Ou eu, Rochá, como diz o nosso apresentador do concurso, que só fala francês. Ah, não fala não. Eu falo italiano também. Não. O... Não, não, não. E ele fala croato. Não, aqui tem a divisão, gente. Ela fala inglês e ele fala francês. Sim, mas depois, lá está. Mais adiante, na futuração, nós percebemos que eles são poliglotas. Porque é... Sim. Não entendem italiano. Áustria, não ouvem. Ah, alemão. Vamos falar alemão. Assim. Adoro. Onde é que estão essas pessoas? Não, gente, a diferença... Não, peraí, deixa eu dar nomes. Sim. Ele é o Olivar Lackar e ela é a Helga Vlaovic. Que, inclusive, eu li na Wikipedia que teve uma treta. Vamos começar pela treta como preâmbulo. Que é... Opa! Eles foram... Isso está na Wikipedia. Olha o nível da treta. Preparar na Wikipedia. Ou seja, é uma treta factível. Atenção. Se está na Wikipedia é porque é factível. Eles foram escolhidos e aí teve um uproar, vamos dizer assim, midiático, em que as pessoas começaram a abertamente... Na mídia, abertamente falar mal deles dois porque eles eram velhos demais. E aí foram escolhidos outros dois... Atenção! Foram escolhidos outros dois apresentadores mais jovens. Porque depois deles serem, vamos dizer assim, destruídos na mídia, eles falaram então tá, amores. Tchau pra vocês. E aí foram obrigados a escolher dos apresentadores mais jovens. Mas aí, enfim, a Wikipedia não detalha, mas a Wikipedia resume em... Depois houve uma reconciliação e a broadcaster conseguiu convencer os apresentadores originais a voltar pro projeto e aí os dois apresentadores mais jovens é que ficaram esquecidos no churrasco. Ninguém mais soube deles a louca depois disso. Foram cilindrados por gente, não. Exato. E aí eles acabaram sendo os apresentadores. Mas olha que loucura, gente. Uma discussão dessas quando toda a plateia de todo Eurovision até o momento era composta basicamente de pessoas consideradas velhas. E aí a mídia a mídia iugoslava fala não, eles são velhos demais pra apresentar. É, tentei contratar alguém com mais de 40 anos hoje em dia na Eurovisão. Tipo, não vai acontecer. Ah, o Mons vai ficar lá até morrer. Ah, o Mons, sim. Eles estão em um lugar criativo porque não trabalham mais nada na vida. Se bem que se bem que os dois últimos concursos tiveram um pouquinho tiveram um pouquinho mais de variedade na idade dos apresentadores. Vamos admitir que houve. Quantos anos a Mena tem? Nade 40, acho. Sei lá, deixa eu ver. A Nade estava na Wikipédia também. Em todo caso, ela tem 36 anos. Portanto, está ali quase a expirar. Ela é de 33. 33. É, mas eu falo especificamente daquele apresentador de Israel. Uhum, sim. E também do apresentador holandês. Eles eu sei que tem mais de 40. Tem uma apresentadora holandesa. A própria Edsyria eu não sei quantos anos tem. Eu acho que a Edsyria tem mais de 40. Porque a Edsyria tinha o que? A Nick é a mais jovem, óbvio. Tinha 20 e poucos quando ela cantou em 98. Então, o Jan Smith está com 35 anos. a Chantal tem 42. Mas pronto, ela entrou lá com o lobby da RTL holandesa. Portanto, ela escapou por pouco. E a Edsyria é 43. Portanto, parabéns. Pés baixos. Mais um motivo para dar palmas para a Roterdão. É verdade. Não é mesmo? Amores, antes da gente entrar com tudo, eu vou ser obrigada a parar o nosso stream porque foi exatamente isso que aconteceu. Porque o Raystream está transmitido tranquilo para a Twitch. Porém, para o YouTube por qualquer razão, ele está sending data para todos sempre e não estamos transmitindo. então, eu vou parar e começar novamente, tá? Só um momentinho. Que ódio, gente. Como é que elas fazem? Elas saem. É. É bem assim. O que eu acho mais incrível é o suspense da câmera parada no ângulo inicial e todo mundo parado e a câmera parada e de repente lá no fundo começa a tocar uma backing track e aí do nada a backing track vem assim para frente. Aí a câmera começa a andar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ok, vamos ver se agora vai essa merda. Gente, os nervos desse operador de câmera nessa noite de Filmstar tipo, tipo, coitado, gente. Pior mesmo o operador de som que parece que foi o culpado porque ele esqueceu ele esqueceu-se de passar a backing track para o maestro. Portanto, a orquestra não estava a postos sequer. Então, nós não ouvíamos e eles também não. Ninguém estava a postos. Mas pelo que eu entendi o som estava indo para a TV mas não estava indo para eles. Não é isso que estava acontecendo? Acho que era isso, sim. O maestro não ouviu nada e o estúdio também, não. A venue, também não. Fantástico. A culpa está na pessoa do som. Sempre. A culpa é sempre de quem está no som. A culpa é sempre nossa. É sempre nossa. Amores, é... Não sei o que é que se passa. Falhou novamente. Vou dar stop streaming de novo. Só que eu já descobri que o problema não é nem a gente nem o restring. É no YouTube. Então, vou lá ver o que é que se passa nesta merda. se ao menos tivéssemos postais ou interval act para puxar aqui para o mar. Aquelas vinhetinhas de quando na época da TV analógica quando saía alguma coisa do ar e ficava uma vinhetinha. Hum, adoro. Paisagens. Música de evangelhos e tal. What? Assim, pelo menos na RTP Açores, quando havia problemas de ligação à emissão do continente, que é por satélite e tudo, ficávamos a ver paisagens açorianas com panpipes, com música New Age. Era fantástico. Ah, ok. Eu achei que tinha música... Ai. Música religiosa, eu entendi. Não, evangelhos como em o compositor do grego. Ah, ok. Eu entendi. Evangelhos, olha só. Não, não, não. Isso é mais a televisão irlandesa, que até hoje transmite o minuto de Ângel Luz antes das notícias às seis. Socorro. Hoje em dia, sem a oração provavelmente dita, mas continuas com uma pausa na emissão. E as pessoas sabem o que é. Ah, eu não acredito. Ai, socorro. Por isso, o noticiário principal da RTE não é The Six O'Clock, mas sim Six and One, que é um minuto depois. Faz sentido. Amores, é assim, o YouTube realmente não quer colaborar, então a nossa transmissão hoje será na Twitch, tá bem? É isso. Ah, tá bom. É isso. O único problema é que normalmente o YouTube é o meu gravador. E o Twitch não faz isso, né? A Twitch até faz. A Twitch até faz. Só que eu vou ter que, enfim, descobrir como é que eu faço. mas qualquer coisa eu coloco pra tocar e gravo. Mas por via das dúvidas, eu iniciei aqui um gravador local. Pronto. Ok. Então vamos começar novamente, vamos voltar lá pra Twitch. Deixa eu me conferir aqui. Sabe qual é a pior parte? Não é a primeira vez que isso me acontece, houve uma vez no The Libraries Open que o YouTube realmente não quis. Ele não queria. Ele só disse hoje não. Assim, aleatório. Funciona geralmente, mas neste dia não. É. Ok, estamos... Não, espera. Ok. Estamos na Twitch e o meu microfone falhou. Eu escutei. Deixa-me ver. Não, não é. Não é a bateria do mic. Ah, ok. A bateria do receptor. Um momentinho. 2021, estaríamos nós sempre ter que trabalhar na vida, servidos por robôs e estamos nós a diagnosticar microfones e se teríamos é a vida. Tipo, quando tem que fazer apresentação de slides na universidade onde você tem dezenas de doutores, nenhum deles sabe mexer no audiovisual da sala. Adoro. A pior coisa é quando você tem doutores de computação que daí as pessoas acham que conseguem resolver o problema. até que sempre existe algum que se dá conta que não consegue e daí liga para o audiovisual e aí vem o técnico e resolve. Mas até aí tem tipo adoro. Adoro. Portanto, quem vai governar o futuro? Os técnicos. Obviamente. Oi. Oi. Ok, estamos transmitindo. Estamos gravando. não sei desde quando. Não sei se vocês querem repetir tudo o que nós falamos até o momento. Não sei. Digam-me coisas. Mas a gente não falou muito desse Eurovision, não é verdade? falamos de outras coisas. Não sei se ficou... Você fomentou da treta dos apresentadores. Comentei da treta dos apresentadores. É verdade. É verdade. Comentei sim. E agora meu namorado está me ligando. Ai, meu Deus. Ai, que inveja. que inveja mesmo. Isso, vai. que eu achei aqui. Sensualmente. Que eu achei aqui. Eu achei aqui esse pófilo também. Então, amanhã eu vou comprar. Ai, ouvintes. Pena que vocês são apenas ouvintes. Então, eu perder... O Fábio está seduzindo toda a internet comendo a sua bolacha barra biscoito. Você precisa me escrever o nome dessa porra para ver se eu acho essa merda aqui. Um momento. Ela vai procurar esse tipo o Fábio da Cora. Hum, gente. Então. Enquanto a gente espera, eu posso cantar a música do Reino Unido. O que que você... Não. Pronto. Está de volta. Oh, não. O que que virou, não. Então, ok, tretas. Vou resumir. Os apresentadores que nós vimos, então, no Eurovision em 1990, na verdade, eles não foram apresentadores por algum tempo, porque quando eles foram escolhidos, a mídia iugoslava falhou, eles são velhos demais, bucho. Aí, eles ficaram putos, saíram, a broadcaster contratou apresentadores mais jovens, ao mesmo tempo em que ainda tentava convencer os originais a voltarem, eles foram convencidos e os mais jovens foram mandados passear e falar ah, brigada, gente, por nada, tá? Beijos. A gente vai ficar com eles mesmo porque é isso que a gente quer. E é isso. E nesse dia, então, o etarismo foi derrotado, mas só nesse dia. Só nesse dia. Apenas nesse dia. Mas nenhum outro dia. Também parece que houve treta à conta da banda que ganhou pelos jogos lá e no ano antes, porque eles não atuaram, não é? Em Zagreb, nesta televisão, mas eu não consegui encontrar fontes sobre o que é que se passou. Há fãs da antiga Jogoslávia, portanto, que se lembram e comentam no YouTube ah, eles foram prejudicados pela Broadcaster e tudo mais, mas não têm fontes. Mas achei interessante. Também tem problemas nesse aspecto. Interessante, porque uma coisa que eu notei aqui é que a orquestra tocou 30 segundos de Broadway na abertura. compensar. Então... Mas era comum de ter dos artistas anteriores cantarem? Porque, por exemplo, a Amy Queen não canta... Ah, mas ela aparece em Dublin em 97. Essa é a questão. Pelo menos a pessoa aparece convidada em alguma qualidade. Neste caso, não. Não foram. Ok. Até a Maciel apareceu para entregar o troféu em 69. Pois. Então... Mas não sei qual é a trinta de facto que houve. Mas parece que houve alguma. Ok. Olha, mas é interessante porque eu não notei. Se você não tivesse falado agora, eu... Pois é. Não teve vencedor do ano anterior. Em nada. Em absolutamente nada. Só com os 30 segundos da música. Teve 30 segundos da música pela orquestra no início. Foi. Foi isso. Acabou-se. Ok, amores. Então estamos... Em 1990, em Zagreb, que a altura era a capital da Iugoslávia? Ou não? Não. Não. A capital era Belgrado. Belgrado. Mas... Mas ainda fazia parte da Iugoslávia. E a Iugoslávia, na época, era alguma coisa entre uma federação e uma confederação em que alguns dos países que nós conhecemos hoje pelos nomes que nós nos conhecemos já existiam com aqueles nomes, mas todos eles ainda faziam parte da Iugoslávia. Eu tentei entender exatamente o que estava acontecendo e não consegui to full extent, mas entendi que era uma situação similar à União Soviética no sentido... É um bocado isso. É um bocado isso, né? Ok. União República, já. No sentido em que eram várias nações ou países, dependendo do seu entendimento de nação e países, que faziam parte de uma coisa, de um país ou de uma federação. No caso da Rússia, hoje em dia, ela é literalmente a federação russa, que faziam parte ali da Iugoslávia. Isso em 1990... Desculpa, Bec. Não, eu ia perguntar como que... Você chegou a ver como que isso afetava as broadcasters, se havia apenas uma ou se... Porque o que eu sei é que o Riva, os Riva que ganharam no anterior é zero, eles são croatas. Então, não sei se isso influenciou o fato de ser em Zagreb. Não sei se influenciou, mas, à época, a J-R-T, portanto, a broadcaster de Jugoslava, tinha o que eles chamam de afiliadas em cada nação. Sim. Não sei como é que elas jogavam entre si, se tinham missões particulares, etc. Mas, o facto de, hoje em dia, a H-R-T, da Croacia, ter direitos sobre este festival, afiliadas à greve produzir o programa. Portanto, destruíam essas coisas. Não sei exatamente como, mas destruíam. mas me parece que faz sentido ter, assim, uma broadcaster central, entre muitas aspas, e as de cada nação. E aí, no final das contas, as de cada nação, depois de toda a fragmentação e independências, ainda existem, agora, como entidades próprias. Foi basicamente isso que aconteceu. Interessante. Mas, Fábio, aproveita e nos dá, então, você que estava aqui, testemunha ocular da história, do alto... Com três anos de idade, sim. É, do alto dos seus três anos de idade. Diga pra nós, eu, no caso, ainda estava em barriga de mamãe, e... se esse... Esse... Foi em maio? Foi em maio de 90? Foi... Foi. Acho que foi em maio, sim. Acho que foi em maio. É, foi em maio. Foi em maio. E, então, eu estava em barriga de mamãe, eu era um embrião com cinco meses de existência. Nessa época. Né, os tempos. A partir daí, enfim... Só a ladeira baixa, exatamente. Fábio, nos diga, então, qual... Em que contexto sociopolítico, resumidamente falando, ocorreu, o Eurofígio Nomeu 690, e eu falo disso ouvindo. A gente sempre fala disso aqui, acaba falando disso aqui, mas é que esse específico ocorreu num momento que era um ponto de virada, não só na Europa, mas the world at large. Então, nos diga, Fábio. Então, esta era a visão do fim da história, não é? Na altura, as pessoas acreditavam que era o fim da história, porque, nesta época, se decide, na verdade, qual de duas ideologias dois sistemas, dois regimes, acaba por vencer e tomar conta do discurso coletivo, não é? E da política coletiva. Tinha acabado de cair o muro de Berlim, há poucos meses antes, e isso influencia, em grande parte, as canções que vão aparecer neste festival. Estamos também em processo de consolidação da Comunidade Económica Europeia, antecessora da União Europeia, com 12 países ainda, mas muito presente neste festival, porque, se forem reparar, este evento foi dedicado ao Ano Europeu do Turismo, numa definição de europeu que abrange 12 países da Comunidade Europeia. portanto, tudo neste programa foi desenhado, curiosamente, apesar de ser jugoslavo, o programa, tudo foi desenhado para promover Bruxelas. Portanto, as canções que celebram a queda do muro e a promessa de uma Europa unida, e a ideia de liberdade que só existe ao Ocidente, nunca ao Oriente, e também celebram as instituições que representam o Ocidente capitalista, portanto, a União Europeia, em grande plano nesta edição. O que é curioso, e pronto, o Love, Love, Peace, Peace, que caracteriza no geral a Eurovisão, neste ano, de facto, acontece. Muitos. muitas das canções focam a queda do muro, focam a paz no mundo, porque, obviamente, o fim da história, também com ele, vem o fim da Guerra Fria, não é? Portanto, a ideia de que nunca mais haveria conflito. E com isso, também, pronto, temos já coisas a acontecer no Bastidores, enfim. Não é? Não é? É, como é? Falando em Love, Love, Peace, Peace. E, pronto, canções que celebram esse momento de paz que se espera vir em breve com a União da Europa. E com a União Europeia, de certa forma, por um certo projeto, que é o de Bruxelas. Portanto, para mim, é um evento um bocado difícil de rever, tendo em conta aquilo que sabemos hoje sobre o que é viver na União Europeia. Com todas as vantagens que tem e com tudo que ficou por fazer e pelo que, na verdade, Bruxelas representa. Mas, enfim, é basicamente o contexto. E os Yugoslávia, tentar afirmar-se como nação moderna, suponho eu, a tentar meter-se como para a candidata à comunidade europeia. Porque há muito a ideia de que, ó, este é um país diverso, moderno, com muito, com grande respeito pela cultura e pelas artes, obviamente sim, todas as nações socialistas, enfim, e que aqui cabem todos. E, portanto, nós queremos fazer parte. É um bocado essa ideia que passa. É isto, Sá Glebe de 90. É, além do que, assim, considerando também o contexto e o próprio lugar onde estava acontecendo o concurso naquele ano, existia alguma, vamos dizer assim, alguma tentativa, querendo ou não, o discurso da canção vencedora corrobora isso, não sei to what extent especificamente, mas aquela questão de não interessa se tal país quer ser socialista, se tal país quer ser comunista. O que importa é que a Europa esteja unida. Tem toda uma tentativa, e eu digo tentativa porque também não posso testemunhar para se ela foi bem sucedida ou não, amores, mas enfim. É uma tentativa de passar essa mensagem no sentido de que, ah, olha só, os países capitalistas e socialistas podem, não apenas conviver em paz, mas fazerem parte de uma mesma coisa. Olha só, o que na época, enfim, em certos grupos de pessoas, era uma coisa quase subversiva, falar uma coisa desse tipo ainda em 1990. Sim, em 2021, amores, ainda é, imagina 30 anos atrás, não é mesmo? Em todo caso, eu sinto que isto acaba por ser uma Eurovisão que conta os dias para o fim da Jugoslavia porque é preciso não esquecer que a Eurovisão por esta altura é um evento de promoção do Ocidente. Existia também ao mesmo tempo a intervisão na União Soviética e países associados. Portanto, por esta altura já estávamos com um conflito entre duas visões, eventos e aglomerados de média, etc, etc. Portanto, a Eurovisão, bem, a União entre todos, mas, na verdade, o discurso esteve sempre inquinado para alguns lados, diria eu. Uma coisa que a apresentadora comenta é que o concurso é transmitido em países na União Soviética, Polônia, Hungria, Bulgária e acho que em alguns outros países do leste também. Ela fala até na Coreia do Sul, eu falei, what? E China. E China? Eu fiquei, what? em Austrália. Bom, mas até não é novidade. Com o comentário da BBC, Terry Wogan, enfim. Com o comentário da BBC, coitados, as australianas sofreram muito tempo. Terry Wogan indo para cima. Nossa, os anos Wogan, que anos difíceis. Anos difíceis. É, é muito. Anos difíceis. Mas, gente, e o Eurocat, gente? E o Eurocat? Então, olha... É assim, o meu primeiro comentário aqui no meu bloquinho de notas é amei o filme de abertura e eu realmente amei, achei muito interessante. Tem nome? E aí, for animation! Eu amei o mascote animado, porque ele tem a cara e o estilo de animação que caracteriza uma coisa da arte soviética. é resumida como arte soviética, mas, na verdade, ela era produzida mesmo em todo o leste europeu, para lá do muro, entre muitas aspas, que é a animação dos países sociocomunistas europeus que eles têm toda uma estética que é muito identificável. Você olha e você fala ah, isso foi produzido no leste europeu antes de 1992. Certeza! E o Eurochat ele é ele é 100% esse estilo de animação e esse estilo de personagem e eu acho incrível porque a história não falada é que, na verdade, existem várias técnicas de animação, inclusive com intervenção computadorizada que não foram pioneiramente feitas nem nos Estados Unidos nem na Europa do Oeste e sim na Europa do Leste. Inclusive, a técnica de layering com a ajuda de computadores foi desenvolvida na União Soviética não nos Estados Unidos. A Disney só começou a usar isso depois que não existia mais União Soviética inclusive. Eles estavam atrasados. Olha só, disso ninguém fala. Mas pronto, eu só sei disso também porque eu fiz faculdade de cinema, amor, então também não sabia, tá? Vamos deixar isso bem claro. E a animação dessa época feita no leste europeu ela é muito, ela é levada com muito carinho, muita referência por pessoas da animação e do cinema porque ela também tratava de determinados assuntos um pouco mais adultos que a animação ocidental recusava porque a animação ocidental estava muito presa naquela coisa. Ai, bonecos animados, crianças, né? Estavam muito presas nisso. e eles é que botaram a coisa pra frente, entendeu? Eles é que botaram a coisa pra andar. Então, a hora que eu vi aquele Eurochat me veio vários filmes que eu vi na faculdade na cabeça. Então, adorei. Instantaneamente, amei. Amei instantaneamente aquilo e achei incrível e fiquei triste de saber que nunca mais tivemos mascotes animados. Voltem, mascotes animados. Eu acho que Malmo 92 teve um pássaro que aparecia pelo menos no genérico e portanto serve mascote mas acho que não aparecia nos postais isso já não me lembro. É, não chegava a ser uma personagem assim. É, acho que sim. Mas tentaram. Estava a lembrar-me que pelo menos na minha respectiva portuguesa à conta do tipo de animação de leste que aparecia na RTP houve um programa dado algum tempo ficámos muito com o estereótipo que o leste fazia sobretudo plasticina. Exatamente. Com sequência imagem. No Brasil nós também tivemos também em São Paulo na TV Cultura mas nas emissoras públicas no geral nós tivemos toda uma na verdade foram mais de duas gerações que cresceram assistindo a animação stop motion plasticina vindas do leste europeu sendo a mais icônica delas Pingu Pingu que inclusive é reconhecida como um dos programas infantis de maior qualidade já produzidos para a televisão até hoje e todas essas animações vem do leste europeu e é interessante porque no Brasil a minha geração especificamente nós tivemos acesso a stop motion por causa dessas animações televisivas porque enfim querendo ou não a Europa do Oeste tinha uma produção muito tímida de stop motion mas tinha mas ela vinha principalmente do Reino Unido Wallace Gromit nomeadamente sempre foram os mais mais e os Estados Unidos cagavam para a animação stop motion basicamente eles não faziam nada mas assim nada de stop motion para não dizer que não tínhamos nas Américas stop motion havia o Canadá que produzia alguma coisinha aqui e ali mas eram mais longas metragens do que produção para TV mas também porque o Canadá tem toda uma outra relação com a animação por causa do Canadian Film Board que era o único filme board do Ocidente durante mais de 40 anos que tinha um setor de animação mas nenhum outro tinha nem o BFI tinha um setor de animação o Canadian Film Board tinha e o Canadá tem inclusive uma produção de animação experimental nos anos 70 que é chef's case mas isso é história para outro dia mas enfim tudo isso formou a nossa geração querendo ou não e para fechar o ciclo este tipo de animação stop motion com plasticina depois é homenageada na Eurovisão de Latvia em Riga no ano de 2003 não? 2003 2003 é o tema visual gráfico do evento é a animação plasticina eu acho muito bem exatamente e pronto Zagreb Zagreb então estamos em Zagreb e o nosso concurso per se ele começa já com grandes emoções não é mesmo Daniel Beck com quem começamos? então nós começamos com a Espanha com a banda Açúcar Moreno na verdade a dupla Açúcar Moreno com a música Bandido Bandido então Bandido que significa bandido significa bandido gente eu quero traduções de títulos Beck porque como nós tivemos ainda é a era das línguas nacionais então eu só consegui entender uma coisa ou outra de quatro canções basicamente cinco lá então o o eixo temático que o que o Fábio comentou o eixo temático exato que o Fábio comentou eu eu consegui pescar somente em algumas dessas então nas outras então eu queria pelo menos as pistas dos títulos não é das canções mas pronto vai lá Beck o que que acontece então gente é mais fácil acho que vocês que são do som é mais fácil de vocês explicarem mas dá um bug no início gente essa é então eu não me corrija se estiver errado mas até onde eu entendi o som estava indo ocorre um erro técnico onde o som vai pra tv porque nós ouvimos está mas aparentemente não vai pra banda do palco isso e então as a banda a música começa a tocar a banda começa e a banda fica lá tipo parada e as duas vocalistas entram no palco não sabem o que fazer porque pra elas nada está tocando exato e a orquestra também não ouviu nada não tem sinal pra começar então eventualmente elas resolvem sair do palco nada está acontecendo então a gente vai sair do palco nota máxima pro guitarrista né o guitarrista que faz ali a sua dancinha palmas pra ele então assim o que eu entendi que aconteceu foi essa falha de som mesmo que o Beck disse porém na verdade o que acontece quando começa a música pra nós que estamos ouvindo ela começa lá no fundo e do nada ela aumenta e na verdade o que acontece dá pra notar que eles começam a ouvir porque as meninas começam a dançar e o setup da câmera vai go né tanto que nós temos todo um momento de suspense que é tem silêncio a câmera está parada o GC está na tela a câmera está parada na posição inicial em que vai começar o movimento de câmera e tudo mais mas a câmera está parada está tudo parado está tudo em silêncio de repente lá no fundo a gente começa a escutar e aí alguns segundos depois esse vira e aí a câmera começa a se mover e as meninas começam a dançar só que a música na verdade já começou então na verdade já está todo mundo atrasado uns 5 segundos o que em música é muita coisa gente não é pouco é muita coisa e elas começam a dançar só que dá pra notar que em determinado momento elas olham-se a banda lá no fundo já está tipo parada tipo eles não estão nem fazendo o playback dos instrumentos porque todo mundo e aí todo mundo para de ouvir então na verdade não é que nós ouvimos eles não nós ouvimos eles começam a ouvir e acontece alguma coisa lá no retorno que eles param de ouvir e é brusco dá pra notar que é brusco porque elas se olham do nada e nós ainda estamos ouvindo a música elas se olham assim e aí elas se olham olham para os músicos que estão no fundo do palco olham-se novamente e elas falam e elas saem nós continuamos a ouvir a música o público claramente não escuta nada ninguém escuta nada o maestro está numa posição que parece que ele está esperando alguma coisa acontecer nada a orquestra e aí aí back to one todo mundo as câmeras se reposicionam eles conseguem corrigir todo mundo aplaude e aí a coisa começa como deve ser e aí gente e aí nós temos o que luxo poder riqueza sedução fechação e dinastia e temos também uma coisa que ok eu não vou falar que é raro porque não é a única não foi a única vez que a Espanha levou este aspecto cultural de si mesma mas até onde os Eurovisions e candidatas da Espanha que eu assisti até hoje meu conhecimento é limitado vamos lembrar não é tão vazio assim eu acho que talvez foi a coisa mais ritana que eles mandaram é essa é a raridade da coisa essa é a raridade intérpretes ritanas no palco isso aí é mais difícil ah então a minha impressão não está incorreta assim pode haver pessoas que também sejam e que eu não faço ideia no caso espanhol mas assim abertamente não é assim com orgulho é raro porque assim nós já tivemos mesmo antes de 90 tivemos canções que a Espanha levou em que havia a música porque também tem aquela coisa né amores a tradução a tradição musical espanhola que é mais conhecida internacionalmente ela é basicamente moça árabe e reitana com uma mistura né ela é uma grande mistura mas as bases são essas e não dá e é indefectível você escuta e você sabe de onde é que vieram aquelas harmonias aquelas escalas aquela instrumentação também né porque afinal a base do flamenco querendo ou não vem de uma tradição que é claramente árabe tal como o fado tal como o fado exatamente a Península Ibérica no geral né mas tem aquela coisa do embranquecimento da coisa toda e por mais que tivemos algumas músicas principalmente as canções mais dramáticas né que tem ali o seu flamenquismo né aquela coisa mas nunca era full Gypsy Kings vamos dizer assim nunca era e essa foi e eu fiquei surpreso confesso e muito feliz e elas entregam tudo 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 Genial Bec eu interrompi mas por favor é porque isso me chamou muita atenção não não eu normalmente tenho bem menos a falar Fábio o que é que fala você? Então obviamente gostei bastante foi uma apesar dos ex-técnicos da organização foi um ótimo começo porque depois seria difícil acho eu atingir esta mesma fasquia da qualidade da entrega presença de interesse até porque a canção tinha bastante sumo e é hoje em dia Stella Pop mudasse um caninho o arranjo tirando a parte mais datada dos anos 90 sintetizador wise e hoje em dia voltava a sair com sucesso acho que sim é isso é uma coisa que eu quero comentar tipo para mim é uma uma das coisas que eu estava tentando notar era quais músicas desse ano ainda estavam nos anos 80 e quais já estavam nos anos 90 e essa talvez seja a que mais está nos anos 90 desse ano talvez contemporânea nesse sentido sim concordo eu também fiquei pensando nesse aspecto da virada da década inclusive todos os concursos da Eurovision que são viradas de década são muito interessantes por causa disso porque a gente tem disparidades musicais muito interessantes eu lembro que eu achei aqui que na verdade essa no meu entendimento eu não acho nem que ela é dos anos 90 eu acho que ela é a que mais está no período de transição na minha opinião porque na verdade para mim no concurso spoiler alert a coisa mais forward noventista é a França inclusive na temática e na estética mas gostei a mistura que tem ali de tudo dessa música da Espanha para mim é fantástica e começar o concurso logo com ela também para mim é tipo uau é dizer assim eu acho que para mim por fato de ser claramente baseado em flamenco tem uma raiz de flamenco talvez fique mais difícil porque não é um pop não é uma música pop digamos assim mas o que me chamou a atenção eram os instrumentos especialmente tipo teclado coisas do tipo que você não viria num flamenco tradicional entre aspas então é tipo assim ah ok flamenco mas aí os instrumentos que vem junto a mistura essa mistura que me chamou muito a atenção e eu acho que essa mistura que me faz pensar o quão contemporâneo essa música era tipo e é uma coisa muito louca porque é sem medo tipo esses instrumentos é sem medo ele está ali é central na música é tipo somos flamenco moderno sim e é tipo sabe então é então eu ainda acho que acho que para mim talvez seja mais contemporânea talvez esse ano eu acho que a suspiração da canção durou bastante porque até ao final dos 90 tinha coisas dessas aconteceram no mercado exato e essa bandido é um clássico eurovisivo até hoje sim vocês no Brasil tiveram outro sucesso então não não tanto porque eu ia complementar o que o Beck disse porque assim eu também tenho essa impressão de que as essa música era alguma coisa como uma novidade ou uma quebra de estilo e padrão justamente por inserir toda essa instrumentação eletrônica no meio de um de um flamenco rasgadíssimo porém contudo todavia eu acho que a inspiração foi do outro lado do oceano porque a música o pop latino produzido na América Latina já estava fazendo isso desde o meio dos anos 80 ao mesmo tempo os Gypsy Kings que querendo ou não foram durante quase 20 anos o grupo de música flamenca barra gitana mais famoso do planeta eles nunca colocaram os dois pés nessa parte então por mais que às vezes tivesse ali uma percussão programada um tecladinho assim mais tímido eles sempre foram muito mais de instrumentação inclusive a banda ao vivo deles sempre foi gigantesca eles nunca botaram os dois pés nesse nesse sims flamengo vamos dizer assim eles enfim usavam mas eles nunca foram esse estilo então a minha impressão é que realmente elas falaram ah então peraí se os nossos primos ali do outro lado do oceano estão fazendo acho que a gente também pode fazer uma coisa boa porque por exemplo a geração Gloria Stephan porque ela também foi a artista latina da época que fazia essa coisa eletrônica barra latina ao mesmo tempo que também estourou e fez sucesso nas três Américas ela fazia isso desde 1985 pelo menos mas eu mas eu também acho que essa época essa virada para os 90 foi o auge disso porque você também já tem o surplus que entra todas as boy bands latinas que também estavam fazendo esse estilo de música inclusive não sei se Fábio sabe mas esse fenômeno chegou ao Brasil nós tivemos cópias brasileiras dos menudo teve toda essa coisa ok ok bitch that fucking happened e enfim e todas essas coisas latino-americanas faziam sucesso no Brasil então por exemplo Gloria Stephan ia no Domingo Legal ok sabe aí nós tivemos também a era da Thalia né que também até o final dos anos 90 também produzia uma música que esteticamente era dessa maneira como você disse até quase o começo dos anos 2000 ainda existia um pop latino seja ibérico seja latino-americano produzido dessa forma com essa estética musical incluindo o maior sucesso pop latino da década de 90 em paradas de sucesso execuções de rádio e vendas que é Macarena sim que é o auge desse estilo mas enfim eu amo achei tudo e é high energy né eu fiquei muito chocado como é high energy essa música em esta época da Eurovisão meu Deus elas estavam caíra de cada era não é tipo é a primeira canção do concurso as senhoras da sociedade iluslava belíssima vestido de noite o senhor de terno e de repente sentiram-se assediados os pais da altura é o huracan irritando chegou e ó é isso então a minha questão sem desculpa beca continua não é que eu ia falar foi interrompido quando eu disse que era um clássico era ofensivo eu ia comentar que aparentemente ela é essa nos nos Euroclubs essa música toca até hoje não devido toca até hoje é que é tipo é tipo é manda é tipo é obrigatório tocar bandido tem vários motivos para isso primeiro porque deve romper pista né essa música deve ser maravilhosa de dançar rompe a pista segundo as açúcar moreno em contexto europeu continuaram a ser famosas têm mais um ou dois éxitos só elas se viviam na vez no final da década virado 2000 está aí e depois elas entram não querendo entram numa série de artistas espanhóis que estão associados à cultura queer portanto não sabia não sei é assim música de divas vamos lá ver não é e que o elenco ibérico elas faz todo o sentido mas é sem querer é são queer coded lá está aquela conversa que tivemos na outra altura exato elas foram adotadas foram adotadas não sei se as pelopias têm vontade se gostam se admiram se apreciam mas aconteceu então gente é isso Mónica Naranjo também é outra que tal enfim é ok ai Mónica Naranjo elas existem ainda a açúcar moreno é? elas existem ainda? eu acho que sim já pode confirmar talvez façam aquela casa será que são naquela casa da vida que não tem que trabalhar mais não é? mas acho que estão juntas ainda será que já houve alguns são as ennia da da é um caso será que é um feat delas com o Gipsy Kings? oh céus talvez dizem que estão ativas ainda parece que houve uma pausa entre 2008 e 2013 e depois voltaram deve ser tipo não vai ser tipo um aba da vida que não lança mais música mas faz show mas o aba já não é mais esse aba é já na verdade o aba nunca foi esse aba porque quando eles separaram não foi legal não foi tranquilo não foi amistoso quando o aba acabou o aba acabou e até 3, 4 anos atrás era basicamente aceito como verdade que eles nunca mais iriam voltar porque eles nem se falavam eles nem nunca eram vistos no mesmo lugar aí teve aquele evento que eu não vou lembrar qual o Fabio me ajuda aquele evento que eu não sei se foi evento de fãs ou se foi alguma outra coisa que os aba estavam no mesmo palco eles só estavam em pé falando recebendo alguma homenagem mas eles foi a primeira vez em 30 em 30 anos quase que eles estavam no mesmo lugar ao mesmo tempo tipo os 4 é nesse nível mas tipo o Benny e o Bjorn davam-se mais ou menos ou nem esses não não eles continuaram juntos eles continuaram produziam coisas tinham o musical e tal exatamente gente eu vou interromper porque a gente está uma hora a gente só comentou da primeira música é verdade mas digo desde já que há uma série de canções que eu nem sequer posso comentar tipo não sei o que dizer então tudo bem e a gente não está mais falando do açúcar moreno se era o açúcar moreno ah é que quando fala em aba o aba sempre vira um assunto mas pronto vamos continuar açúcar moreno maravilhosas divas é tudo é isso próxima a próxima é a Grécia com o Christos Calo and Wave com a música Oriscopo que significa sem propósito ó uau eu botei aqui o que que eu botei eu botei aqui que ao contrário da música anterior essa é datada essa ainda está nos anos 80 que ele é o Roberto Carlos Grego eu botei aqui que ele tem carisma que a música não é ruim mas gente e acho que aqui uma coisa que talvez discorde das outras de vocês mas eu achei o ano muito bom então eu achei eu não teve nenhuma música acho que eu teve nenhuma música que eu desgostei assim e então pra mim essa foi uma música que ficou lá ah ok vai ter umas coisas melhores e é isso gente Cairo eu no geral eu também achei um ano bom não achei um ano ruim mas eu eu tenho uma uma dificuldade com a música desta época é muito pouca muita pouca muito pouca coisa da música desta época que eu gosto e as coisas que eu realmente gosto da música desta época não são o pop mainstream ah então assim é uma questão minha mesmo é uma questão de gosto pessoal e questões estéticas e tal mas eu consigo sim reconhecer que foi um bom ano eu consegui fazer um top 10 sem grandes dificuldades pra atingir 10 Fábio depois tem alguma coisa pra falar sobre isso se calhar mas essa 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 música eu não gostei não gostei as minhas anotações incluem uma coisa que eu vou repetir aqui porque nós estamos na virada da década e é da virada dos 80 pros 90 e é relevante que é mullets alert é o primeiro mullets alert da noite teremos mais a tendência tendência mas já era uma fading uma fading trend dá pra anotar isso ao longo do concurso e o que eu anotei os meus comentários são as calças sociais baggy do vocalista no it's a no no o blazer vermelho it's a hell yeah a backing vocal estava servindo muito mais do que o vocalista principal e e aí uma crítica aqui mais nitpicky que é os ângulos de câmera pensados pra escolher pra esconder o backing vocal negro it's a choice porque só a outra backing vocal é que apareceu nossa eu não tinha nem reparado que havia um backing vocal negro então ou seja foi eficiente o planejamento de câmera e palco então esta e algumas das canções eu confesso e disse já no nosso chat em privado que eu tive algumas dificuldades em ver este ano de maneira completamente sem viés porque estou exposto a vários alguns desses estilos desde há literalmente 30 anos não é elas aparecem na televisão todos os anos ou quase desde esta época e depois há estilos de música que foram um sucesso e foram já passados repetidamente nas rádios e conseguem identificar as influências e tipo já sou adaptado então eu tentei meter-me num estado no mindset de quem ouvi isto pela primeira vez e não consegui sempre tentei pensar se eles estivessem nos anos 90 a ouvir isto agora será que custava e mesmo assim foi difícil porque além do eixo temático de promoção no ocidente que aparecem em muitos sítios nesta edição é é é todo o licor doce é tudo é a balada desinspirada aquela mesma progressão e tal e não consegui e não consegui e no caso a Grécia é uma canção que se vai ouvir mais 20 ou 30 vezes no espaço da mesma década na visão então não consegui gostar é isso é isso não consegui pronto é um clássico é isso enfim sem propósito sem propósito exatamente é isso né próxima gente próxima é a Bélgica com o Filipe La Fontaine com a música Macedomiane que significa mulher Macedoniana como é que é o gentírico da Macedônia é Macedoniana mas neste caso há um trocadilho com Macedoniana e Miana que é a minha a minha Macedónia então seria minha mulher Macedoniana a minha Macedónia é um trava-língua gente minha mulher Macedoniana minha mulher Macedoniana Macedoniana Fábio a Bélgica vai na mesma linha que outras não é tipo é uma palavra bem interpretada mas achei esquecível e depois entra naquela categoria obrigatória que é há sempre um país que tenta introduzir uma referência ao país onde está ao anfitrião no meio da música de forma gratuita neste caso é ah estou na Jugoslávia tenho um romance com uma mulher da Macedónia pronto uau como se diria smooth very então cairo o que eu anotei eu falei assim ah o conceito da banda vestida com roupas sociais com cores chamativas esse conceito que apareceu tanto nos anos 80 ah essa era outra música que estava nos anos 80 inclusive o que eu coloquei ah eu coloquei que apesar de ser uma balada eu gostei da música da música a música em si porque ela tem melodias e harmonias que enfim eu gostei eu achei bonitas o arranjo também mas novamente eu dou destaque a backing vocals os backing vocals dessa música estavam incríveis e melhores mixados misturados ali do que os backing vocals gregos é isso foi basicamente isso que eu gostei eu gostei da música achei bonito o arranjo nothing to write home about mas é gíria beck interessante porque a anotação que eu fiz aqui é que essa pra mim era uma que estava mais pros anos 90 acho que em comparar acho que talvez porque eu fiz o contraste com a música anterior da Grécia porque a Grécia eu li assim isso é datado aí veio a Bélgica eu falei ah ok isso é moderno isso é da mesma linha de balada mas isso começou muito mais moderno pensando mas acho é eu acho que mas acho que por causa desse contraste pensando nesse seu contraste eu acho que eu acho que eu entendo o o seu racionale porque a música da Grécia não só estava nos anos 80 como ela estava lá atrás lá em 82 essa da Grécia já está um pouquinho mais em 88 89 eu acho que e acho que ela acho que talvez também pelo fato de ter um arranjo que não é muito óbvio acho isso que eu é uma das coisas que me chamou a atenção que me fez gostar da música também concordo concordo então mas a única coisa que eu não gostei foi a roupa de escritório tipo saíram do saíram do escritório saíram lá do cubículo pra sabe e eu fiquei gente aí você vai descobrir e na verdade eles são a banda composta pelos funcionários da a louca mas enfim próxima 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 ligação é a Turquia com eu acho que é o cantor o cantor Kayahan Kayahan eu vou tentar falar gente peraí é porque ah tá não esse é o i de verdade não é o i mentira tá gus gus lirinem rassinidem ok porque tem o i sem o ponto que se pronuncia como um u e eu sempre me confundo ah u quer dizer o que significa ah eu tenho tradução em inglês capturar nos seus olhos violento seducor sim cairo eu acho que você que gostou da Turquia então comece você nossa eu adorei você que gostou fala aí fala aí você que viu alguma coisa gente santa dizer sobre isto então ponha ponha aí ponha aí exato então não mas calma gente logo logo vai ter vai ter um país que só eu gostei também e eu vou ter que defender aqui ok o meu primeiro comentário que eu anotei aqui é assim ai Turquia como vocês fazem falta é não é fazem sim gente que música maravilhosa deliciosa eu amei eu amei e aqui eu vou aproveitar esse momento também pra chamar atenção num trend alert de 1990 eu não posso atestar pelos anos anteriores e seguintes ali naquela época mas parece que existia uma obrigação de se levar um band act pro palco o que para nós hoje em dia é um pouco meio será que será que é porque o Riva ganhou no ano anterior e daí ah uma banda de rock ganhou então queremos fazer bandas eu diria que as regras da época se dispõem a isso porque todos os instrumentos que faziam parte do arranjo tinham que estar em palco de uma forma ou de outra então se vais ter 6 pessoas nem que fossem playback a orquestra está lá e o resto pode ser playback mas tem que estar lá presentes ah ok tens um exemplo em Oslo 90 95 6 96 ah o Reino Unido Gina Gina que tinha música eletrônica a acontecer portanto tinha que meter um computador no palco para nada mas tinha um computador no palco isso me lembra eu acho que eu já fiz esse comentário aqui mas sempre que eu escuto essa história eu preciso assistir eu não assisti isso ainda sempre que eu escuto essa história eu me lembro dos shows dos Petro Boys nos anos 90 em que eles porque gente na época não tinha opção vamos lembrar né eram os anos 90 em que eles literalmente tinham eu acho que ao final dos anos 90 tinha alguns shows os shows maiores que também tinham aquelas projeções quando eles começaram a experimentar com as projeções nos anos 90 às vezes tinham três computadores três computadores desktop no palco nos shows dos Petro Boys nos anos 90 é uma loucura a gente pensar nisso e é uma loucura a gente pensar num computador no meio do palco na Eurovisão enfim eu preciso assistir isso mas ok eu não sabia dessa regra específica é isso pode ser seis pessoas no palco elas não vão dançar então o que é que vão fazer já agora mexe músicos é isso isoposto eu gostei muito do bandy act turco a vocal de apoio também servindo tudo absolutamente tudo o cantor extremamente carismático meu Deus ele pode extrair o carisma colocar numa garrafinha e vender meu Deus e eu não sei se é por causa do carisma ou se é por causa do sorriso dele mas que homem bonito que homem charmoso é é isso meu Deus e que voz linda enfim eles entregaram realmente tudo a música é muito maravilhosa ela fica ali num mid-tempo ou seja ela não é uma balada mas também não é necessariamente uma música de pista mas é uma música que dá pra você mexer o ombrinho assim e querendo ou não né não dá pra não dá pra pra deixar de reafirmar o histórico da Turquia no Eurovision é no geral muito bom e eles eles costumam levar a entender musicalidade de uma maneira muito sei lá eu acho muito rico e eles conseguem levar tipo assim a música turca pro Eurovision e eles conseguem também de ano a ano variar entre coisas mais tradicionais e coisas que são mais fusion e coisas que são o pop turco como no caso da Eserha não como é que é o nome dela? é porque tem Sertab Sertab que é uma diva pop mas você escuta e você fala ah, isso é pop turco e pra mim essa música tem essa característica também e como sempre eles eles destroem no que no que toca arranjo e composição é uma coisa impressionante eu achei eu amei 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 Fábio Ok então eu também gostei bastante a minha avaliação ficou mais moderada porque também me lembrei que quando era pequeno anos 90 portanto isto era o tipo de coisa que se poderia ouvir muito facilmente nos arraiais lá da terra arraial portanto festinha feira da terra em agosto claramente nos megafones haveria-se tocar a música parecida com isto é um bocado o Julio Iglesias turco então isso levou-me a moderar da minha avaliação pessoal mas gostei muito e claramente low-key trofeou o meu cu entre os intérpretes desta edição mas ainda aí gosto de museus não é? tem essa reputação e pronto gostei bastante concordo-me tudo o que o cara disse subscrevo do que faz falta como participante na Eurovisão porque pode sempre esperar e eles cumprem que vai haver música com cabeça mesmo de pés e com com riqueza as coisas são bem pensadas são bem compostas são tem 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 material para trabalhar então obviamente gostei e o homem tem carisma obviamente pode vender a lista telefónica que eu compro Bec não tem muito a acrescentar mas eu concordo que a minha avaliação é um pouco bem mais moderada eu gostei da música mas ela ela não entrou no meu top 10 basicamente porque tinha outras que eu gostei mais não porque eu não gostei dessa eu acho que ela ficou acho que ela ficou acho em 11º na verdade no meu ranking vocês duas já falaram tudo o que eu tinha para falar não tenho nada a acrescentar concordo que é carisma acho que concordo que é que tem um arranjo bacana também mas acho que só não me cativou tanto quanto vocês duas talvez mas eu acho uma coisa que eu esqueci de comentar aqui no início essa é a primeira vez que a gente está avaliando o Eurovídeo só que em que a gente assistiu separadamente que normalmente a gente assiste as três juntas antes do e aí nós comentamos a gente assiste junto off-line juntas mas off-line a gente não transmite e aí a gente vai construir nossas opiniões juntas aí dessa vez é a primeira vez que a gente fizesse separados mais por motivos de logística que qualquer outra coisa mas uma das coisas que eu comentei que eu fiquei curiosíssimo para saber como é que ia ser o nosso ranking e porque como eu tinha imaginado tiveram várias discrepâncias talvez não no top 3 mas muitas discrepâncias depois do top 3 o que só comprova que nós estamos um bando de pessoas sem espinha e que não estão em pensar por si mesmas que horror próximo então depois desse comentário próximo próxima próxima é a Holanda com a dupla May Wood que é composta pela Alice May e com Karen Wood que obviamente não são os nomes originais dela porque elas são holandesas e na música é que significa eu quero compartilhar tudo com você se eu não quiser um nome tão fofinho para uma música tão forte eu botei aqui que é balada forte ela chega e eu vou cantar para vocês vocês vão ouvir a minha voz e a voz delas também sim foi bem isso ela me lembrou a parede ela me lembrou um pouco a Dulce Pontes ah sim e eu mas eu eu gostei a música veio com assim olha gente socorro por favor não me mate eu ponho você no meu ranking mas foi literalmente o que eu potei aqui balada forte com couro couro com encapsulock mas eu gostei do arranjo eu gostei dela eu gostei da performance eu gostei tipo o quão memorável foi a performance porque tipo eu estava lembrando no final essa foi a quinta da noite e no final eu estava lembrando dela e e é isso eu eu gostei das Maywood elas que tem tipo já tinha uma carreira consolidada na Holanda mas mas não existem mais tipo elas estão vivas só não existem mais não existem mais mas estão vivas morreu mas passa bem não uma delas voltou mas voltou sozinha ou voltou dos mortos né The Walking Dead Flávio Holanda então só para comprovar que naquele dia em que eu vi esta edição eu não estava bem claramente eu fiquei também impressionado disse ok vocês estão um bocado and you and you you're gonna love me exato e está bem pronto mas no final esqueci-me delas então não pus muito ao peixe acontece acontece portanto não eram para ser esquecíveis mas foram e pronto é por isso que eu estava tão divertido de se sentir separado as opiniões completamente olha eu 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 o meu comentário foi um só as gatas neerlandesas vindo com a power ballad cintilante gosto cintilante por causa da roupa da vocalista e da pianista é isso eu gostei é a power ballad da noite no caso sim e achei fixe gostei gostei não é a power ballad da noite mas tudo bem não de quem mais é que me esqueci que também já não sei spill the tidbit gente é a vencedora da noite próxima ligação então próxima ligação é o luxemburgo com a cantora seline carso com a música kanji terev que significa quando eu sonho com você acho que a tradução se recaria quando eu sonho com você adorei o seu francês dos estados unidos amém ai gente é dez e meia da noite caguei o Rui tá ouvindo chama o Rui pra ouvir e jogar meu francês não sei porque nós não estamos no youtube não sei se ele viu que a gente tá online é kanji terev adorei kanji terev quando eu sonho contigo a minha sorte é que a música da França tem o nome em inglês muito muito gente eu quero eu quero só falar porque eu não gostei da música tá gostei já vou dizer não gostei da música mas as minhas anotações foram assim os cabelos os brincos todos da banda no balancinho sincronizado isso me impressionou as gatas tecladistas de tubinho preto também me chamou a atenção o carão final da cantora que aquilo foi incrível tipo ela termina de cantar e a expressão facial dela depois diz assim eu não tô feliz é isso mas eu não gostei da música achei muito ruim é isso Fábio eu também não fiquei convencido houve um crescendo na parte final que podia ter levado a algum lado mas depois fiquei na estação onde estava no início e fiquei só a destacar as teclistas completamente vamp não é são tíssimas little black dress e vamos aqui tocarmos notinhas e ser lindas e pronto é o motivo de interesse que encontrei mas pronto não me cativou gowns beautiful gowns beautiful sim finalmente a gente concordou com a Espanha também mas finalmente uma que não concordamos eu botei aqui que é datado eu botei aqui particularmente que ela quer a música quer ser anos 90 mas não consegue ela tenta mas ela não consegue mas eu botei aqui mas ainda assim eu não desgostei especialmente eu gostei dos synths mas é um synth que tenta ser anos 90 mas não consegue e o cabelão eu botei aqui que é a Cindy Lauper in time after time é mesmo porque ela não só a vocalista principal que dá pra ver mais o close não só ela estava com o permanente mas ela estava com o permanente laqueado commitment 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 exatamente coitado daquele cabelo próxima a próxima ligação é o Reino Unido com a cantora Emma com a música Give a Little Love Back to the World que significa devolva um pouco de amor ao mundo eu quero que vocês comecem os comentários eu quero começar com a Cairo esse é o som dos meus olhos revirando eu coloquei o microfone no olho gente é eu vou ler eu vou ler primeiro o que eu anotei eu anotei o seguinte os Brits vindo com o projeto piloto do GESC de 2019 e aí fazendo uma citação como já disse Titus Andromedon The Unbreakable Kim Schmidt e eu quote what white nonsense is this é isso ou traduzindo no bom português é que bobageira branca é essa ou no bom português europeu que parvuisco branca é esta parvuisco de prato branco é essa exato obrigado é só isso que eu tenho mas tem mas tem um dos um dos beckings é negro girl é eu acho olha essa essa canção me fez apreciar a minha outra canção do Reino Unido que é white nonsense que eu odeio que é long live love da da Newton John em 74 né no ano do sábado que é uma música gospel no Eurovision é me fez apreciar mais long live love depois de give love back to the world little love é é é é porque nós somos britânicos e só demonstramos afetos por cavalos e corgis e corgis e corgis e corgis e corgis é essa piada dos cavalos eu vi em eu vi em que filme ai no filme que uma garota americana é filha de um de um lord inglês e aí a avó a avó inglesa dela que gosta dela apesar dela ser americana ela diz ai oh dear we're british we only show affection for horses ah é sempre uma avó que lança ao chá neste caso inglês é sempre uma avó britânica que lança ao chá completamente spill that spill that air gray queen what mas é isso é minha vez Fábio love love peace peace e nesse cara é devidamente bem cantado não tem nada para redimir e pronto love love peace peace sem carisma e uniqueness nerve and talents no caso she was unique she had the nerve to take the address onto the runway e pronto e do take nerve enfim daniel back back sim contamos o que é que nós não vimos é então o que é o eurovision gente isso dava uma tese várias de acordo com o eurovision aquela conferência o eurovision é aquela coisa que quando você assiste você sem perceber os seus anjos e demônios internos eles começam a tipo a florar e aí você descobre coisas sobre o seu verdadeiro eu qual uma coisa que eu descobri sobre o meu verdadeiro eu é que tipo qualquer coisa que pareça o mínimo com teatro musical eu vou gostar e pra mim foi exatamente o que essa música apareceu pra mim ela chegou pra mim eu ouvi começou tocando eu olhei assim que merda é essa ai meu deus eu não vou gostar só que foi andando foi andando e aí as pessoas vão lá cantando e desculpa eu não achei que cantou mal eu achei que tava super harmônico ângulos de câmera rodando e eu falei assim gente eu tô assistindo hair de novo hair hair não tem uma música ruim daquela eu não achei a música ruim esse é o problema então eu não vou desculpa e aí eu fiquei e aí a coisa a performance foi me sugando sugando a sua vida e aí quando eu quando terminou eu olhei assim eu não acredito nisso mas eu gostei muito eu não eu não estou acreditando eu não estou acreditando em mim mesmo mas eu gostei eu gostei disso e eu não vou negar que eu gostei disso eu não vou esconder que eu gostei disso ó vocês estão ouvindo é o som do tabu quebrando exato olha olha eu gostaria de dizer que esse é um momento histórico no Eurobafos em que Beck saiu do armário como uma bicha do teatro musical parabéns pela sua coragem ground breaking ground breaking e então só para deixar claro essa música não apenas entrou no meu top 10 ela entrou no meu top 5 e eu falei e quando eu fiz o meu ranking eu olhei eu olhei pra aquele ranking eu olhei assim eu vou ser honesto eu vou ser honesta comigo mesmo e essa é essa é essa é a posição que eu vou botar essa música e eu tenho certeza que as outras das minhas duas colegas não vão nem considerar colocar essa música no ranking delas mas viva a tua verdade não é orgulho e tal exato viva a diversidade é isso gente Emma Booth 15 aninhos de idade só conseguiu cantar porque segundo as regras bastava fazer 16 no ano que era válido mas quando ela estava no palco ela tinha 15 cantando uma música sobre ela ela já em 1990 cantando sobre as crises climáticas veja você enquanto o mundo estava ainda se lembrando de união política e tal ela já estava muito à frente de seu tempo e sabendo que a crise de verdade do planeta eram as mudanças climáticas pois é ela andou para que Greta Thunberg pudesse correr exatamente mas não voar que aviões queimam muito ou seja o GESC 2019 inteiro só aconteceu por causa dessa performance mas foi por isso que eu disse os brits vindo com o projeto piloto do GESC 2019 é verdade é isso gente é isso arrasou amo adorei todos vocês eu vou defender eu não vou defender eu não vou defender assim tipo eu vou defender a minha necessidade de olhar para isso e falar eu gostei é que tem Matahari gente eu gostei também é válido é isso é válido a gente respeita a gente trata de igual para nada contra tem inimigos que gostam exato próxima ligação então a próxima ligação é a Islândia ai gente eu preciso de ajuda ai é o STJ eu não sei pronunciar essa merda em islandês eu também não sei eu só sei em sueco pois também não faço ideia fica sei lá mas não é então será em sueca é alguma coisa é é é é é é é que nem o cantor lá de de 2013 o Robin Steinberg que não é que é STJ mas não pronuncia Steinberg é é vai com usa e pronto e pronto nossa é é o é o é o é o a dupla é o com a música I Like Any que significa mais uma canção ou factual é mais uma canção então Fábio comece falando da Islândia então eu apreciei a tentativa de fazer uma coisa dançável mas achei ainda mesmo a Lamechas e portanto não consegui e pronto e é basicamente o meu comentário para muitas das canções este ano fazer o que também tem que viver a minha verdade live my true e pronto é esse o meu comentário Cairo Fábio apenas um momento aqui intercultural das línguas portuguesas explique para nossos ouvintes o que é Lamechas exato eu já sei desculpa uma coisa Lamechas é sentimental é puxar para as emoções baratas é delicado então o que tendo em conta que é uma canção upbeat e adensável as pessoas podem achar ah mas mas no entanto é um bocado dançável estilo gris mas em barato portanto é Summer 11 é um bocadinho pronto é isto primeiro eu gostaria essa foi a primeira anotação que eu fiz sobre postcard porque eu falei que eu adorei o postcard com o tema de Seinfeld o tema musical de Seinfeld no postcard ficou incrível e o meu comentário que eu o seguinte é assim lá de swing lá de rock é porque assim contexto ouvintes eu sei que durante na teoria dos 20 anos os anos 80 é o revival dos anos 60 com o pezinho ali no final dos anos 50 e o Eurovision comprova essa teoria porque em todos os anos os anos 80 houve ao menos uma canção quando não mais porque predominante no pop da época que era um revival uma emulação ou uma simulação que não são os três a mesma coisa é de de twist Foxtrot que nos anos 60 já era um revival em si mesmo mas não vamos ser tão fundo assim e desse rockzinho tipo Rock Around the Clock Elvis e coisas parecidas então nós temos esse revival nos anos 80 inclusive várias vencedoras do Eurovision durante os anos 80 são nesse estilo sendo a mais famosa delas o Lado Swinger e aí eu a minha pergunta é é uma questão para as minhas colegas que tem um conhecimento do Eurovision mais vasto que o meu depois que os Zaba ganharam em 74 todo ano nós temos ao menos uma concorrente nesse estilo pelo menos até 1990 sinceramente não me recordo não sei o Bucks fiz em 81 é meio rockabilly né sim é então no caso deles já é só o Reino Unido na altura a mandar músicas que eram contemporâneas para eles é uma coisa que desistiram fazer então mas vocês tem a gente tem eles a gente tem Dig Low Dig Lay a gente tem La Death Swing a gente tem o Riva é então se que ela ficou aí exato e aí nós temos mas assim outro contexto no contexto desse ano de 90 não é o único revival de rockzinho que temos no ano porém esse da Islândia é o mais pastichento de todos porque até a progressão harmônica é parecida com La Death Swing por isso que eu já fiquei para não ajudar os cantores barra performances performers meu Deus eram o que bonecos da Mattel animados eu fiquei olhando para ver se não tinham aquelas pessoas vestidas com roupa preta sabe mexendo nos braços porque meu Deus que que gente falsa eu odiei eu odiei a performance eles não tem carisma eles pareciam de plástico e a coreografia é dava para ver que era uma coisa enfim não tinha naturalidade não tinha carisma a música muito pastichenta divertida sim se tocar numa festa a gente dança dança mas nada memorável não gostei tipo vencedor tipo vencedor típico melody festival hoje em dia era era o beck ai gente foi engraçado porque os motivos que eu gostei da música é justamente porque é cheesy sim é cheesy pra caralho mas fazer o que? é aquela coisa é a mesma coisa que eu comentei do Reino Unido o Reino Unido ele faz ele traz uma coisa em mim e eu quando terminou a performance eu falei isso foi divertido e eu gostei eu acho que eu não discordo de vocês eu acho que sim é construído é fabricado é que eu acho pra mim talvez eu não me afeta tanto a questão de ser fabricado mas eu tenho uma coisa pra dizer eu depois que assisti fiquei olhando o ranking e tal e fui reassistir algumas coisas eu eu cheguei à conclusão de que se eu escutasse só a música e não visse a performance eu teria gostado muito mais da música curioso eu então eu eu gostei eu acho que foi uma questão de gosto mesmo mas eu mas eu não discordo como eu falei eu não discordo de você que foi algo que é que é algo não fabricado assim mas eu não vejo problema nisso eu acho sim tá bem então e essa foi outra que entrou no meu top 10 mas não entrou nas minhas colegas ops é eu sabia que o Rio Nido ia entrar mas eu fiquei um pouquinho surpreso com a Islândia enfim isso explica-se com uma canção que vai mais tarde acho eu no meu caso que é os votos podem tirar para aqui mas houve coisas parecidas de gostei mais é a próxima então gente próxima é a Noruega com o cantor é o ai gente pera Ketil Stokan com a música Brandenburgertor que significa portão de Brandenburg ou seja trazendo aí o o o Trenadlete que o Fábio comentou no início é uma música falando sobre o contexto histórico do momento exato o muro sim e que infelizmente e aí a única coisa que eu falo dessa música fica completamente perdido no quão monótona e básica a música É isso, gente Kyle, sua opinião sobre a Noruega Minha opinião Para a Noruega é a seguinte Eu coloquei assim A body language Meio awkward do vocalista Foi cute E de novo O conceito da banda vestida Para ir a um casamento Que nós vimos bastante Em 1990 E eu não escrevi nada sobre a música O que é um mau sinal Passou, simplesmente É, é isso Fábio Então fica uma nota de trívida para começar Que este cantor tentou este ano voltar A Eurovisão, hoje esteve no MGP Mas não passou das fases Das semifinais Sequer do primeiro duelo Acho que nem sequer Chegou ao fim do duelo do seu episódio Mas pronto É uma canção de paz e esperança A conta dedicada do Muro O Train Alert Como disse o Beck E eu tenho em conta Que a canção Recorda melodicamente Alguns clichês Que também aconteciam Nas músicas portuguesas Desta época Eu até gostei E ficou assim no ouvido E tal Mas claramente pronto Não é época E é o tema do momento E é o tema obrigatório Não é o destaque de noite Mas eu achei que Ficar no último lugar Foi um bocado mais Não me sei o último lugar Deve ficar no meio da tabela A música Então A música é fraca Ela não é uma música ruim Ela é uma música fraca Eu achei E o Ketio Se não me engano Ele tentou Ele é o mesmo que tentou No Este ano No MGP Exatamente Sim Estava a comentar aqui Uma música mais Ah ok Então próxima ligação Gente eu não ouvi Porque eu fui Eu fui no banheiro Gente Só para explicar Exatamente Explicando Ok Estava ouvindo Próxima ligação Então A próxima ligação é Israel Com a cantora Rita Com a música Shara Barishobot Que significa Cantando nas ruas Gente Eu vou começar Porque eu fiz Eu tenho Eu vou começar Porque A análise de comentários É a ordem cronológica Que eu ia Escrevendo Enquanto Estava dando a performance Então Começa Então assim Começa assim Tensão no ar Sozinha no palco Primeira música Mais séria Da noite Andy McDowell Gente Ela dança sensual Pra onde isso Tá indo E aí o último comentário É Não entendi E é isso Essa é a minha opinião Sobre essa performance Cairo Bravia É A minha não foi tão Tão Elaborada Quanto a sua A minha Primeiro comentário É Que postcard Bizarro Esse é o meu Primeiro comentário E aí É nesse momento Que eu aproveito Pra falar De um aspecto De 1990 Que também O separa De outros concursos Que é Neste ano Imagino eu Que por causa Do ano europeu Do turismo De 1990 Inclusive What the fuck Um conceito desse No momento Que o mundo Vivia em 90 Não Achei meio Precisamente Pra incentivar Mas isto era Devo da União Europeia Porque assim Não faz sentido Minha eurovisão Enfim Nuances Coisas Cenas Ou todos os países Podiam Viajar Assim É Eles só esqueceram Dessa parte Mas pronto E aí Imagino que seja Por causa disso Os postcards Esse ano Não foram Sobre o país Anfitrião E sim Cada país Teve o seu postcard Mostrando O seu próprio país Ok E aí Nesse momento No postcard de Israel A gente descobre Que cada país Teve que fazer o seu Porque o postcard de Israel Não faz sentido algum Não faz sentido nenhum Não E se a gente Pensar em Israel Não só Turisticamente Mas também Politicamente A gente Chega Aquela conclusão Que é basicamente Ai Vamos fazer aqui Um videozinho Mostrando Literalmente Um lugar Do país Um único lugar Do país Com imagens De frutas E água Voando Voando Frutas ao ar Frutas no ar Assim É Então Ou seja Ele é bizarro Por dois motivos Pelo motivo político Mas enfim Israel A existência de Israel É bizarra por si Só Não vamos nem chegar por aí Mas Turisticamente Ele também Não faz sentido algum É Porque Israel Tem vários pontos turísticos Inclusive Conhecidos Internacionalmente E Aquele lugar Que eles estão tentando mostrar Ele nem é óbvio Eu não sei Que lugar é aquele Em Israel É bizarro É Compreendamente bizarro É É um resort É um resort Que é o porto Pro mar vermelho De Israel A fica no sul de Israel Ou seja Ainda por cima Eles não mostram Um lugar Eles mostram Um lugar privado Quer dizer Não, não É uma cidade Mas ela Tem uma cidade Conhecida como Um resort Tipo Tem resort turísticos E tal Ah tá Mas é também O porto É Mas é o Tem um porto Pro mar vermelho Então Entenderam Literalmente Que turismo Era sol e praia Mas gente Eu só sei disso Porque eu procuro Assistindo no Google Maps Certo Se não Também não saber É por isso É por isso Que eu sei É Ou seja Foi um momento Muito bizarro Da noite É o postcard de Israel Mas assim Totalmente bizarro Principalmente porque Aquele conceito Da mulher sensual As frutas voando Praia E sol É um conceito Que eu literalmente Poderia ter usado O mesmo vídeo Pra falar Pra colocar Como um vídeo turístico Do Brasil Do México Sei lá Das Ilhas Baleares Da Iugoslávia Da Austrália Da Nova Zelândia De qualquer lugar Literalmente De qualquer lugar Foi bizarro Agora falando Da performance O que eu escrevi Foi o seguinte Performance Mas a música Não me convence É isso Fábio? Então também Queria tocar Um pouco no postcard Porque acho que Este é um daqueles Casos clássicos Para quem trabalha Com publicidade Em que houve Uma reunião Sim Havia demasiadas Pessoas na reunião E havia demasiadas Pessoas na direção Dos organismos Do turismo Nessa reunião A Israel É demasiado Associado A religião Terra Santa Templos Vamos Focar-nos Numa coisa diferente Israel Moderno Praia E fruta Eu amo Só rapidinho Eu amo gente Porque o Fábio Está falando isso A partir da experiência dele Eu ouço coisas piores Isto aí Já é traduzido Para humano É traduzido Para Com alguns neurônios Clientes Enfim Acho que Eu ia Queixar-me do Postal Da Noruega Focar A extração De petróleo Pelo estado Norueguês Mas isto supera Tipo Não esquece Em relação à canção Depois da fantasia Da febre A tutti frutti Realmente Há muita performance Vários momentos De solução Paixão Dor Poliografia Big hair Big voice E achei interessante Enquanto o Marajo De boa parte da noite Eu até que achei Graça E a canção é sobre Amores Amores perdidos Amores traídos Novela das oito Das oito Na sua televisão E pronto Até que Até que achei Algo interesse Sim Por causa da intérprete Basicamente Porque ela vendeu Para minha canção Mais do que ela teria É Eu também isso E ela se esforçou Porque aquela canção Não a favorecia Mas enfim É o que eu falei Performance É isso É também Próxima 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 é Dinamarca Com a música Hello Hello E a cantora Loni de Vantier Fábio Só para Rapidinho Só para confirmar É Hello Hello Tipo Olá Sim Hello Hello É Oi 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 Alô 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 Nós vamos apresentar Também Uma nota Para o postal Em que a vaca Europa Está a servir leite Ao aerogato Achei interessante E depois Legos 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 Muito Lego A canção É a antepassada Espiritual Da Carola No ano seguinte Em que neste caso A intérprete Não dança Mas sabe E conhece Os seus pontos Fortes e fracos Porque interage O suficiente Com os dançarinhos À volta E portanto A coisa Corre muito bem Relativamente Contemporânea Bem disposta Não cai no Clichê La Mecha Não há Peace Peace Love Love Eu gostei Gostei bastante Fábio Eu literalmente Escrevi a mesma Coisa Da minha Atenção Eu estou chocado É porque assim Primeiro Outro alert Eu tenho dois alerts Nessa noite É o mullets E também é o bicha alert Nós temos o primeiro Bicha alert Da noite Olha só Outros tempos Em que o primeiro Bicha alert Da noite Fez só No segundo bloco Que é O bailarino Do grupo E eu escrevi Exatamente o seguinte Eu vou ler Verbatim Então foi daqui Que a Suécia Tirou a música E a performance Da Carola Dot Dot Resistências Exceto Que a gata Norueguesa Não dança Dinamarquesa Dinamarquesa Sim É dinamarquesa É tudo lá pra cima Desculpa Dinamarquesa Eu falei errado Dinamarquesa E aí Meu outro comentário É A canção é divertidíssima E o figurino É on point Esse é o meu comentário Gostei muito Inclusive Entrou no meu top 10 Gente Quem Acompanha esse podcast Sabe que eu amo Um babuga Amo Então começou A tocar a música Eu fiquei Mas gente O comentário Que eu fiz aqui é Moça dura Ela é uma pessoa Dura Vamos definir O que é uma pessoa Dura Eu preciso que me definam O que é uma pessoa dura Neste caso E assim Eu fiquei Eu fiquei Tipo Gente Gente E eu fiquei Tão Tipo Pelo amor de Deus Não E aí Estragou Para mim Olha Eu concordo Mais com o Fábio Em que Eles souberam Ela sabe Quem fez o staging Sabe Que ela não dança E eu ainda Acho que eles Dinamizaram De uma maneira Muito boa A interação Dos dançarinos Com ela Nesse sentido Mas É aquela coisa Não dá Para não Ter o contraste Com os dançarinos Que estavam servindo Coreografias da Broadway Dos anos 80 Full on Full on Eu não Não tô nem Brincando Gente Era full on Tipo A chorus line Eles estavam fazendo É E ela lá Ela E ela mexia O ombrinho E o resto do corpo dela Ficava parado Eu achava tão engraçado Isso Porque o ombrinho dela Mexia E as cadeiras dela Tavam assim Estática Gente Mas Não Mas uma coisa É você não saber dançar Não saber dançar Tudo bem Mas uma outra coisa É você não saber se mexer É Porque tipo O que que Aí Tendo spoilerzinho Qual é a comparação Que eu faço direto A Iugoslávia A Tati Ela não dançava Ela não tava dançando No palco Ela tava se mexendo Muito bem Interpretando Mas não era A dançarina Eu Tipo E Não Eu olhei assim Eu fiquei olhando Pra aquela performance Eu olhei Nossa E a questão Dos dançarinos Pra mim Só piorou Porque ficou Um contraste Tão forte Especialmente Na parte Que eles Ficam juntos E daí Tipo Não Gente Tá errado Pelo amor de Deus E aí Eu entro uma coisa Que eu achei interessante Uma coisa Que eu queria comentar Tipo Vocês aclamaram Da Islândia Que era fabricado Mas E isso Isso não é tão fabricado Quanto da Islândia Com exceção do fato Que tem Que a cantora Não dança Então É uma questão Da pessoa Achar que Para ser sincera Enquanto tu faz Versus Meta e o Cerise 32 Enquanto parece Bonita pra câmera Pronto É a minha diferença Ah Mas aí É a questão Beleza Ela tá sendo honesta A honestidade dela É que ela não consegue Performar Tipo A música Tipo Eu vou entrar No Eurovígio Então Eu vou cantar aqui Cantar a música Da 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 Ema lá Eu vou cantar super bem Vou ser honesto Vai ser Vai ser bom ou não Vai ser uma bosta Além de que neste caso Há um elemento De identificação Com the common person Porque aqui Há um elemento De superação Ela não dançava E esforçou-se E até resultou bem Acho que eu Somente Portanto Identificam com a luta Com a luta Desta forma É a esforçada Do pop Como não Como não Orar Como não Louvar É isso Ai gente Mas é isso Ok Discordamos Tudo bem Ok Não tem problema Algum Próximo Eu só gostaria Só pra adicionar Na defesa Da Dinamarca Em relação A Islândia O figurino Era muito melhor Podemos passar Para o próximo Enfim Gente Ela dura Gente Pessoa dura Eu vou pensar É muito diferente Quando disseste A primeira vez Acho que Os 10 segundos Da performance É a primeira palavra Na minha cabeça Gente É dura E foi só isso A performance A minha cabeça A performance Inteira Dura Dura Não tem que ser bolado Não tem Enfim A próxima ligação É a Suíça Com o cantor Egon Eggman Com a música Musica Musikk In die Welt hinaus Que significa Sons musicais Ao redor Do mundo A música Sopro Muito fora Por exemplo Ok E o que que eu botei Eu vou falar Porque eu não tenho Muita coisa Para falar É para mim Outra música Que tentou Ser anos 90 E não conseguiu E Achei fraco Acho Uma das Acho que foi Uma das Poucas músicas Que talvez eu tenha Tipo Menos gostado Assim E eu fiquei Surpreso Que isso Veio dois anos Depois da Celine É isso O orçamento esgotou É isso Cairo Brown Nós temos então Dois alerts Nós temos o Bicha alert E temos o Mullets alert Porque uma das Backing vocals Tinha um mullet E aí O que que eu coloquei Aqui Eu coloquei Que é como se O Locomia Tocasse violino What a concept No caso O gajo Lá principal E aí O meu outro comentário É Para uma canção Que fala Sobre música É um bocado Aborrecida Foi isso Que eu coloquei Eu não gostei É basicamente isso Fábio Então Para verem Como foi difícil Esta edição Para mim Esta é No final Do meu top 10 Arrasca Ou seja Porque eu fiquei a pensar Quem é que vai entrar E eu esqueci-me da Holanda Portanto Aqui vai Por cima Nota para o Eurocat A tentar meter dinheiro Ou tirar Dinheiro do Banco Suíço Por trás do cofre Portanto Cheio Não é O elevatório de dinheiro Da Europa É verdade O Eurogato Ele passou por certas coisas Só porque ele é o Eurogato Senão ele teria sido censurado E eu escrevi Numa timeline Alternativa Nós teríamos Egon A vencer Era a visão Em vez Do Alexander Ryback E a nossa relação Com o violino Seria um bocadinho Mais pacífica É um quê De André Rieu Completo Com a ponytail Com sintetizadores Portanto Dependendo Do sentido Do humor Da pessoa Naquele dia Até pode resultar Mas é um bocado fraco Mesmo É Concordo Ok, gente Próxima ligação Então Próxima ligação É a Alemanha Com O Chris Kempers E Daniel Novkovak Com a música Freisu Lieben Que significa Livre para viver Tipo Tadá Tadá Enfim, gente Começando a falar Do postcard Que é literalmente O Eurocat Quebrando o muro De Berlim Ah, e tem a metáfora Não é só o muro caindo A metáfora De que ele Derruba o muro E do outro lado Do muro Tem um outro Gato Exato Que é como ele Ou seja A mensagem é As pessoas Em ambos os lados São iguais Quem diria? Quem diria? Mas é verdade Nesta altura Isto devia ser Como nós Gays Vemos pessoas A beijarem-se Todos os anos Na Eurovisão Isto foi assim Pessoas Gays Portanto Só uma outra coisa Que na verdade É uma dúvida Por que é que no GC Aparece acho que SR Germany Ou FR Germany Uma das duas coisas Não me lembro agora Federal Republic of Germany Porque no leste É da República Democrática Da Alemanha E ainda não tinha reunificado? Em outubro daquele ano É que seriam unificadas Ah Há um compasso Entre a queda do muro Que é um sinal popular Enfim Provocado Enfim Mais do que Não é um acontecimento Administrativo ainda Tá A burra para cima Demorou um pouco Ainda demorou um bocado Já estava a decorrer um pouco Porque naquela altura Já estava a acontecer A transição do leste Com No fundo Um ataque Às empresas locais Pelos dinheiros de leste Do oeste E americanos Que ainda hoje estão lá Mas o país só se unifica Efetivamente No dia 3 de outubro De 90 Portanto Esta é a última vez Que vemos a Alemanha Com metade do tamanho Que tem agora Na Eurovisão E com o Broadcaster Ainda A atingir metade do país Também Portanto Boa Então era FR Germany Federal Republic Of Germany Interessante Só aproveitando Que eu coloquei Assim A minha fanfic É Que cada um Dos cantores É de um dos lados Do mundo Essa é a minha Fanfic Não sei se é verdade Ou não Mas eu fiz Essa fanfic E eu escrevi Assim Balada Chata Porém O vestido dela Era belíssimo É isso Fábio Também não tenho Muito a acrescentar A relação à música Porque também achei chata Mas isto é o período Em que o Ralph Siegel Que depois Viria a fazer Sua carreira Em San Marino Estava a dominar A Alemanha Portanto As canções Eram todas assim De certa altura O homem Não largava Tipo Se o festival Da canção da RTP Tinha um género E um clichê Nos anos 90 A Alemanha tinha um homem só Que é o Ralph Siegel E era sempre isto Portanto Esqueçam A ION É a minha nota Mas os intérpretes tentam Dão tudo Mas não aconteceu E achei graça ao postal Porque pronto É mesmo a Alemanha do campo Com as festinhas de verão As pessoas Na fila harmónica local Schutzenfest A tocarem Vestidos de verde e tal Vê-se muito À minha porta Então achei embaçado Mas é isto A música não Não É Eu não tenho Muito a acrescentar A única coisa Que eu falei É que ele É extremamente Canastrão Foi isso Gente Uma coisa Que eu não sabia É que o Ralph Siegel Compôs I, Bich, and Frieden Que foi a vitória Da Alemanha Em 82 Da Nicole Eu não sabia Que ele tinha Composto a música Bom É como o Fábio disse Ele basicamente Dominava Sim Enfim, gente Próxima ligação Próxima ligação É a França Com a cantora Joelle Ursul Com a música White and Black Blues E a França Vindo com Trazendo uma cantora Da Guadalupe Com um ritmo Claramente caribenho Apesar que foi composta Pelo Serge Gainsbourg Não A letra É do Serge Gainsbourg Chocada Sim E É Pois é Se bem que agora Agora não estou tão chocada Mas continua falando Eu vou explicar porquê Ok Então Eu só tenho coisas boas A falar sobre isso Mas Uma coisa que eu Assim Tipo assim Ela arrasa Os assalios arrasam Tudo arrasa Tem tudo arrasativo Nessa performance Pra mim Sim Mas O que me chamou Atenção É que eu acho Que Acho que Foi a performance Que teve O melhor jogo De luz Da noite Porque Foi muito Surpreendente Ver tipo Na ponte Como tipo Tudo fica Tipo Sem luz E Foi muito Que me chamou Atenção E Foi engraçado Tipo eu não vi Nenhum dos outros Atos Mexer com a luz Desse jeito Que eles mexeram Então me pareceu Que em termos De palco Eles já estavam Fazendo coisas Bem mais ousadas Comparado com o resto Então E me chamou Desculpa Não Continua Eu só vou complementar Depois o que você Vai falar Não E É uma coisa Tipo Eu não Eu vou Agora Depois disso Eu vou começar a olhar O que a França Tinha mandado Nessa época Porque A gente tá vendo aí Com a Joélita Com a da Lupe Cantando E o ano seguinte Foi a Amina Da Tunísia Cantando Então me parece Dei a impressão Que teve uma É uma época Que a França Tava mandando Coisas bem Bem Tipo Digamos Eu odeio usar Essa palavra Mas eu vou usar Diferente Tava mandando Tava mandando Imigrantes É isso Não Mas é que também Ele lembra Da Da música De 94 Que é A gente Eu sou um Vé garçom Que é cantado Por uma Tipo Uma moça Cantando Isso E no Lésbico Então teve Uma época Da França Que eu Tô curioso Pra ver mais Essa música Entrou no meu Top 5 Claro E E é isso Tipo Claramente Se sobressai Em relação As outras Músicas Esse ano Cairo Praga Fala Fala o que você Falou Então A questão Do stage O meu Primeiro comentário Que eu anotei É o conceito De stage Mais completo Da noite Ao lado Ao lado Assim Bem Mesmo ao ladinho Da Iugoslávia Mas eu acho Que o stage Da França É mais completo Justamente porque Também teve Toda a questão Cênica com a iluminação Concordo contigo Isso também Me chamou muita atenção Então eu acho Que eles levaram O stage Incompleto E muito bem Feito Todo mundo Servindo Absolutamente Tudo Eu Fiquei um pouco Em cima do muro Com a voz Dela Mas ao final Da canção Eu entendi Que aquela É a voz Dela Ela não é Necessariamente Uma cantora De vozeirão Ela é uma cantora Com uma voz Mais curta Enfim Como nós dizemos Mas Tudo muito Bem feito Tudo muito Incrível Eu achei também Que até Aquela altura Do concurso Era a coisa Mais jovem E current Que tinha Se apresentado E aí é que Eu vou chegar Também na parte Em que eu acho Que essa é a coisa Mais noventista Desse ano Pra mim Porque Dali pra frente Vão começar A aparecer Aqueles atos De Ethnopop Entre mil aspas Que vai dominar Aí uma parte Inclusive Da programação Das MTV's Nos anos noventa E eu acho Que essa Essa canção Ela se alinha Muito numa estética Que vai Vai evoluir Não vai ficar Do mesmo jeito Claro Mas que vai ter Assim Um florescimento Muito grande mesmo Nos anos noventa Inclusive Boa parte Desses atos De etnopop São Ou franceses Ou belgas Coincidência Eu não sei dizer Mas é realmente Ali que a coisa Vai acontecer É O break Percussivo Aquilo Aquilo Naquela altura Devia ser Subversivo Até Na Eurovision Porque Chocando As madames E os boas motos Assim Não só Não só Pelo impacto Estético Mas pelo Pelo impacto Cultural Porque Aquilo é um momento Em que fica Aquilo é um momento Em que as pessoas Pensam Ah então Pera Isso não é Isso não é europeu Isso que a gente Tá assistindo é europeu Então eu Acho que Assim Na minha parca Noção da época Acho que devia causar Um determinado impacto Um determinado Assim Mas talvez tenha agradado Porque ficou no top 5 Da votação original Daquele ano Uma coisa Que eu não Não fui atrás Deveria ter ido Confesso Mas não fui atrás É da letra Porque o O pouco da letra Que eu entendi Que eram basicamente Algumas palavras Que eu consegui reconhecer Em francês E os trechos Que eram em inglês Me pareceu Muito Uma letra Que Com um discurso De harmonia racial Sim É exatamente isso E aí É Então E Ikes Vamos começar aí E fucking Ikes E aí você me dizer Que a letra Foi composta Pelo Sérgio Gensburg E aí tudo Tudo se encaixa Tudo faz sentido Tudo faz sentido Tudo faz sentido É óbvio Que foi um homem branco Que escreveu essa letra Sim Mas pronto Europa Unida E tal Mas assim I commend her I commend them Porque Querendo ou não É a única música Da noite Que traz Uma visão De olha Europa Unida Mas os imigrantes Também fazem parte Disso Amores Oi Alô Alô Mas pronto Mas no geral Eu gostei muito 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 Só falando A ilha de Guadalupe É França Faz parte da França Então teoricamente Faz parte da Europa Tipo Politicamente falando Tipo É no Caribe Claro Geograficamente não Mas politicamente É Porque eu estava falando Fábio Que ela veio Que ela nasceu Na Guadalupe Certo Ok Não sabia Mas lá está Fala Estas impressões Sobre White and Black Blues Realmente Dou uma nota extra Pelo facto de haver Influências musicalmente Falando E pela intérprete Ser de fora do hexágono Que é francês Tendo em conta Esta canção A que a França Levou no ano seguinte E Alguns outros exemplos Dos anos 90 Que também já vimos Acho que A França se firma Neste período Como um dos países Mais ousados Na Eurovisão Sim O Becky comentou isso Enquanto tu estavas no Peço desculpa E aí está Concordamos Não então Mas é É uma coisa Realmente aconteceu É Não se veria isso De uma França atual Apesar de Não sei Novamente não conheço Como era A cena musical Mainstream Francesa Daquela época Claramente Os artistas De fora do hexágono Tinham Influência suficiente Para irem na Eurovisão Hoje no dia parece que Seria mais complicado Chegarem Ao festival A representar a França O que é curioso Apesar de A cena local Ser muito mais Dominada Por estilos Que os locais Diriam ser exóticos Não sei Mas é engraçado Neste período Em que a Eurovisão Tem clichês associados De música Festivaleira Europeia Coiso Suave E doce Coiso Temos esta canção E tem o seu mérito A letra de facto Tem aquele Obrigatório verso Não interessa a cor São todos iguais Na linha Da Do que o cara Diz sobre O Gainsbourg Claramente Estar por trás Diz Que é Não vais cor Né Pronto Tem um bocado isso Infelizmente Mas Vale Na mesma Acho eu Em termos culturais É para quem estivesse a ver isto Nos confins da Europa Acho que na mesma Não foi um baque E portanto A mensagem lá chegou Acho eu Exato Tenho em conta Que não havia internet E os outros Dependiam do que Viam na televisão Pronto Para saber Né Para saber Para saber que existia Pronto Isto foi um momento forte E é por isso Que eu Apesar Né De hoje Hoje em dia A gente já tem Essa Essa compreensão Apesar Dessa letra Né Meio Branqueadora Das realidades Né Entretanto Me surpreendeu muito Quando eu cheguei Ao final da votação E vi que ela tinha sido Super bem votada Então Concordo contigo Chegou lá Chegou A da crédito ao júri Exato Tanto sim Gostar Sim Exatamente Próxima Agora sim E aí Vai Fala A próxima É a host Entry A Iugoslávia Com a cantora Tati Tati Com a música Raio da Lua Do Iemo Que significa Vamos ficar loucos É uma homenagem Fábio Let's get Fábio Qual a sua opinião Sobre a Iugoslávia Que aprendi esta semana Eu não tinha reparado Antes Que as pronúncias São diferentes Entre variantes Do português Quando Quando eu escrevi Iugoslávia O beco estava Engraçado Pois Eu não tinha reparado Que era diferente Então em Portugal Fala-se Iugoslávia Iugoslávia Yeah Eu escrevi Podemos deixar A Iugoslávia Vencer novamente Por favor É uma canção Super contemporânea Super catchy A intérprete Tem carisma É uma estrela Inegável E a música Ainda hoje Claramente seria um bop O que é que mais Podia querer E aí isto Eu fiquei muito bem impressionado Foi aquele momento Em que eu acordei Tipo Yeah ok Uma próxima canção Númer 15 Ok E depois Ah Ah Acordei Nem precisei de café E é assim Impressão super positiva Claramente está no meu top Como vocês todas E portanto Ambas vocês E é assim Cara Iugoslávia Que veio Para ganhar Um segundo ano consecutivo Claramente Com intenções de Porque E aí vem Entre os throwbacks De 50 60 Que tivemos Esse ano Para mim Esse é o melhor De todos A música Extremamente Um bop Como o Fábio disse Extremamente divertida Extremamente dançável Extremamente cantável Até Eu achei interessante Porque Eu interpretei O conceito dela Da cantora Como a Marilyn Iugoslava E o Carlin Moro Iugoslávia Só que assim Eles levaram Assim como a França É que assim A França Teve aquele Aquela milha A mais Porque a França Também se utilizou Cenicamente Da iluminação Então A performance da França Foi um pouquinho Inclusive Até um pouco mais Narrativa Nesse sentido Mas Eu ainda acho Que a Iugoslávia Levou um show Completo Mas assim Completo Completo Mesmo as câmeras É Tudo Tudo Tava tudo assim Muito bem pensado Muito bem feito Ela estava assim Ela fez aquela performance Como se ela não estivesse Fazendo nada Como se ela estivesse Varrendo a casa dela E também Cantando Como se não fosse nada Como se Ah Isso aqui Gente Isso daqui Eu acordo Fazendo isso Os dançarinos Impecáveis Ela também Dançando Impecável Eu achei assim Tudo maravilhoso Figuri Tudo muito bem pensado Eu fiquei muito impressionado Principalmente porque A gente tem aquela coisa Da host Da host entry Dependendo do ano Mas assim Em termos gerais Uma Uma contração Um contrivent Assim né Da coisa Porque as vezes A broadcaster Ou mesmo O próprio governo Fala Gente a gente não tem dinheiro Para fazer isso de novo No ano que vem Tá Então assim Levem uma boa música Mas Não Don't go all the way E aí você tem A Iugoslávia Que tinha ganho Também com uma performance Excelente Também um show Completo No ano anterior E eles falam Nós vamos fazer de novo Queridas E aí O que vocês têm A dizer sobre isso Né E ao mesmo tempo De Dos Riva E Dela Dessas performances Habitarem Uma mesma estética Né Do throwback Do rockabee Dessas coisas Eu ainda consigo Eu não achei Que foi parecido Interessante Eu não achei Que foi parecido Eu não achei Que é uma coisa Ah eu não achei Que é mais do mesmo E gente Isso é difícil De fazer É muito difícil De fazer Enfim Eu amei 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 Achei que eles Arrasaram Demais Assim Uau Bec Então Sim Amei Amei Arrasativo Tudo O que eu queria Também Acho que foi Uma das poucas Que nós três Concordamos Sim O que eu queria Comentar É que Assim como A da França Teve com jogos De iluminação O que me Chamou atenção Nessa São jogos De câmera Ângulos de câmera Que aconteceram Só nessa performance E nenhuma das outras É O que me fez pensar Um pouco Tipo Ah Host Entra Então eles já sabiam Os truques de câmera Que eles podiam usar Naquela Naquela estrutura Enquanto os outros países Talvez não soubessem Privilégios Então essa é Pra mim Uma das Uma das coisas Que chamam a atenção E a outra É que Ela não apenas Canta e dança Ela performa Ela está Ela tem uma Você fala que ela é A Mary É exatamente O que ela está Ela está performando Essa Persona Tipo Claramente Tipo 100% E O que pra mim Põe ela Acima de todas As outras Rockabilly Bobogã Que a gente teve Essa noite Porque essa teve Uma Teve um quê De De atuação Quase de atuação Mesmo Sabe E E acho que pra mim Também é a grande É a diferença Em relação aos Riva Porque O Riva Ainda é uma Performance De banda É uma Performance De banda Aqui é uma Performance De ela Com uma Persona Com os dançarinos Também Mas dançarinos Como suporte Enquanto o Riva É uma Performance De banda Eu acho que É aí que está A diferença Chave Sim Que faz Isso não ser O mesmo O mais o mesmo É E aí Também mostra A versatilidade Da coisa Que é possível Mesmo dentro Do estilo Que é O Riva Era Um Band Performance Mas eles levaram Um show Inteiro Eles levaram Um show Completo Deles Da banda Riva E aí Esse ano É o que você disse Nós temos aqui Uma cantora pop Com o seu Aparato De apoio Que é o seu Show Completo Também Então assim Olha Realmente Estou Fiquei Impressionado Não teria Me incomodado Nadinha Se eles tivessem Ganho Muito pelo contrário Sim E o último O que eu quero fazer É que Quando teve O Eurovision Again De 1990 Ela ganhou Ela que ganhou E a coisa Mais legal É que quando Mandaram Chegaram Entraram em contato Ela mora nos Estados Unidos Hoje em dia Ela não canta mais Mas mandaram Para ela Dizendo Ah tu ganhou Não sei o que E ela mandou Uma mensagem Gravou uma mensagem De vídeo Para o pessoal Do Eurovision Que é super Super fofíssima Falando assim Agradecendo E tipo Contando De o que Que tinha sido Contando Blá 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 E tipo Sendo super 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 fofa Fofa Querida E tipo E mexendo Gostar mais ainda Dela Assim Tipo Então assim Tati E Aparentemente Talvez Eu não sei se essa música Toca em Euroclub Mas é uma música Que pelo menos Nos países Da antiga Iugosládia É um bop Que toca até hoje Em rádio Aparentemente Faz sentido Comérito Comérito É É isso gente Próxima Próxima ligação A próxima ligação É Portugal Com a cantora Nusha Com a música Há sempre alguém E Gente Então Eu vou começar falando Aqui Tipo Que Eu achei uma música Muito Um Eu não consegui definir O que que é a música Eu botei aqui E pareceu que é tipo Uma mistura de pop Com marchinha Festival da canção Anos 90 Welcome Ok Então É uma coisa assim Tipo A gente vai pegar uma marchinha Mas botar uma roupagem pop nisso E com uma letra Para elevar Digamos Então E Para mim Para mim foi uma coisa assim Tipo Gostei da música Gostei Entrando no meu top 10 Não Não entrou Porque houveram outras músicas melhores Para mim Mas Mas para mim O que eu Eu não Acho que para mim Foi uma questão de gosto Porque eu não vi nada de errado Na performance Muito do contrário Eu acho que ela Performa Traz Traz o que tem que trazer E É só uma questão De não ter De ter outras coisas Que eu gostei mais É isso Fábio Cairo Braga Então Eu Ao contrário do Beck Gostei muito Desta música Muito Não só pela música Que eu realmente gostei muito Da música Mas por causa dela E das Beckings Que Cantaram Flawlessly Fucking Flawlessly A voz dela me chamou a atenção Assim Logo de cara Mas A minha impressão De contexto musical E de estilo musical Foi um pouco diferente Da sua Porque na verdade Eu coloquei aqui Que é tipo É quintessential Late 80s Bubblegum pop Para mim Aquela música Tipo Era o bubblegum pop Que estava sendo feito Na época Foi isso que eu escutei Eu nem associei com o Marchinha Mas quando você disse Eu I can see it Mas não foi a impressão Que eu fiz Que eu tive E eu também fiquei impressionado Como ela é carismática Tipo Com a câmera Ela dominava a câmera Assim Entretanto Não entendi muito bem Os vestidinhos Com as notas musicais Choices E aí eu fiquei Com aquele pensamento Que a gente Que a gente fala Às vezes Que a broadcaster Não deu nada Nada Não deu nada Para ela Deu a passagem Music first Music first Tanto first Que Ai Vamos com uns vestidinhos pretos Aí a gente coloca Mais nota musical Daqui Tá lá Tá lá É isso Mas Mesmo assim Entregaram Para mim E eu gostei muito Da música E Surpreendentemente Gostei muito Da letra também Achei a letra Um bocado Como eu posso dizer Sem Necessariamente Uma mensagem Ou um sentido Achei um pouco Mas ainda assim Gostei Tipo as letras Do Red Hot Chili Peppers Que sonoramente São incríveis E na verdade Não significam Merda Nenhuma É Foi mais ou menos Assim Eu gostei muito Gostei muito Da Nusha Fábio Então primeiro Como sempre Uma nota Para o aerogato E para o postal Porque vinho 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 E também vinho Já agora vinho Nós fazemos vinho Em Portugal Não Esqueceste de uma coisa O vinho Não Uvas Ah uvas também temos Uvas É verdade Para fazer o vinho Exato Faz sentido E barris Barris E barcos Porque o vinho Tem que ser transportado Sim Ao aborto Ao aborto Ao aborto Então Portugal É um clichê Na Eurovisão Até começar Pelo postal Quem viam Não é É maravilhoso Então Nusha O ano europeu Do turismo 1990 Em Portugal É venham para cá Beber vinho Venham para cá E caiam pelas ruas Porque estão bêbados Exato E pronto Continua na verdade Pandemia E jogos no Porto Com fãs ingleses Não Nusha Ela É um Naqueles casos Complicados No Stargram Português Porque ela tinha potencial Era ótima Ela Como viram Ela vende Ela tem carisma Ela canta Quando não mais acaba E ela chegou A estar na televisão Chegou a ser apresentadora Teve alguns sucessos E tal E depois Certo dia Desapareceu E voltou com Evangelica That sounds like a Brazilian story That sounds like a Brazilian story Pronto Nunca sabe Olha Olha É isso Apropriação cultural Nossa gente Tipo Portugal Tipo Roubando tudo Que é que o Brasil Até nisso Até nisso Não podemos ver nada Não podemos ver nada Que a gente Agarra logo Olha Fábio Só pro contexto Nós temos Nós temos várias Infelizmente histórias Parecidas com essa Mas a pior de todas Porque Não é que ela Quase foi Famosa Ela foi uma das maiores Cantoras da história Da MPB Que é Antiga Baby Consuelo Atual Baby do Brasil Que fazia parte Do movimento Já do late Tropicalismo Novos Baianos E tudo mais Teve uma carreira Com Novos Baianos Genial Teve uma carreira Solo genial Pariu uma girl band Porque as três filhas dela Também foram uma girl band Que era o S&C Pariu Literalmente Literalmente Pariu Aí ela deu uma sumida Ali no No meio dos anos 90 E no começo dos anos 2000 Ela ressurgiu Como evangélica Detalhe A pessoa Que fez O Diabo A quatro Entre os anos 60 E os anos 80 Eu já estou aqui A mandar um link De uma canção Da Núcia Versão Evangélica Para nosso chá Para depois Ai Jesus Pois é Ai Jesus Que leva o meu Então Tem isso O Caio já mencionou Que o Outfit É o mais barato da noite Porque realmente foi Temos tido preto Também Aquele é parecido É mais ou menos igual Vamos todas para um preto E vamos colar umas coisas E está a andar E a letra É um bocado como As canções Hoje em dia Da Suécia Que tentam ser inspiradoras E tal Igualdade Tipo 2021 Mas depois Não diz nada Não é? Porque a letra diz Há sempre alguém Que ainda não tem O tanto que temos Há sempre alguém Do canto do mundo Que sonha também A vida corredense Nós sem cores Na harmonia O passo era o muro Que calava a voz A verdade Nada valia Portanto temos aqui Esta identificação Com um período de ditadura Um período de autoritarismo Que nós já temos Liberdade deles ainda não Mas desejamos paz Para todos Cantemos juntos E unidos Se olhar para trás Nada detém O amor e a paz E pronto Isto é Isto é uma canção Festivaleira Anos 90 Da RTP Vale o que vale Para mim fica no meio Da tabela E a Núcia puxa Muito para cima Para mim O valor Sim Ela é a chave Não adianta Ela é a chave da coisa E é interessante Fábio Porque O seu framing É que deu sentido A canção para mim Porque E eu não digo necessariamente Por causa desse trecho Porque olhando só esse trecho Dá para entender A questão é que O refrão e os versos Eles estavam um bocado Desconectados Muito desconectados Então Por isso que eu fiquei Por isso que eu fiquei Com a impressão De que não fazia muito sentido Basicamente É isso aí É Carlos Alberto Nis Que também Estava como mestre Acho que ele também Escreveu a canção Aliás Espera Carlos Alberto Nis É o mestre Que estava lá É Eu coloquei assim Maestro gato E bem vestido Sim Ele tinha um blazer Bafo É Estava estampado Ele estava melhor vestido Do que as cantoras Achei um pouquinho Mal isso aí Assurianos De fama E sucesso Que ele é Mais um assuriano Que eu acho gato Está difícil É Ele não venceu Assim muito bem Mas tipo Ele aliás Trívia É o pai Da Lúcia Muniz Que representou Portugal Pronto Já temos aí Uma família Erovisiva Tá aí Gente Eu estou vendo aqui Que um dos Dos computadores Da música É o Francisco Pereira Que serviu Como backing vocals Para o Cesar Simpson Em 2018 That is A long way Ok Pelo segundo Eurovision Road Aprecio Aprecio Portanto O Muniz Não compôs Ele só Só foi maestro Tá bom Só foi maestro E o Ian Van Dyck Que já não sei O que é feito dele Tá bom Ok E pronto É uma ligação À Áustria Assim Não É isto É União Europeia Isto é que é União Europeia Próxima ligação Então A União União Gente Próxima ligação É Irlanda Com O Liam Rayleigh Rayleigh Ai gente Tá difícil O Rayleigh Liam O'Reilly É O Liam Rayleigh Eu vou tentar fazer Um sotaque Irlandês Que é só um tipo Com a música Somewhere In Europe Fábio Porque a Irlanda Faz parte do Império Fabiano É verdade Então Nota Para já Para a bandeira Errada no Oráculo Ou no GC Porque aparece vermelho Em vez de laranja Então a Itália Já estava a dominar E não tinha cantado ainda A Canção Pertensão Será um passado No Pub Escreviu Sucesso Middle of the Road Bastante adequada A época Não envergonha Ninguém Achei a letra Clever O suficiente Para dar pontos É difícil manter Momentum Mas se entender O que está a cantar E se prestar atenção O intérprete É competente A música É também Competente E está bom Dentro das Meditemp Da noite Achei Até das mais Interessantezinhas Não é assim Um top 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 Mas achei Até que gostei Mais ou menos Cairo Uau Eu vou ser massacrada Ok É Tem clichês no meio Mas diz Na minha opinião É diametralmente Eu posso Codeias Não é? Está bem Eu odiei Cada Centímetro Cada segundo Ok Algúris na Europa Já começou aí A hora que apareceu O título Eu já Lá vem O que eu coloquei Assim Ano Europeu Do Turismo Indeed É E aí Eu achei a letra Uma Bosta Uma Bosta Eu achei A música Uma Merda Generiquíssima Generiquérrima E eu fiquei pensando Comigo Uau Nem parece que é o país Que mais ganhou Eurovision E a minha Minha conclusão É assim Que cançãozinha Caça-níquel Do caralho Eu odiei Detestei Achei Achei Uma bosta É mais ou menos Como a Düsseldorf Da Regina Spector Mas em função Edovisiva Tá bem Becky Eu não sei A gente sabe Qual é a sua opinião Sobre baladas Então Não é questão De ser balada Não é questão De ser balada Eu amo What's Another Year Sabe Não é essa a questão Nossa Eu acho Isso Então Então você vai me matar Quando eu começar A comentar Sobre essa música Então Somewhere in Europe A Irlanda tem Essa gana De trazer Cantores masculinos Cantando balada Romântica Uhum E Eu achei Essa música Melhor Que as duas Músicas Do Johnny Long Olha que eu era Capaz De concordar Fala aí I'm clutching My fucking pearls Fala aí Por Porque Por ter Uma coisa O Primeiro Pra mim É uma Outra música Mas tudo bem Que É Com Isso aqui Isso não é justo Não é justo Usar isso Como argumento Mas Eu só queria comentar Que pra mim É outra música Que pra mim Está nos anos 90 As backing vocals Fazem A diferença Pra mim Essa música Se não tivesse As backing vocals Eu ia Talvez eu concordasse Com vocês Eu ia ficar Tipo Ok Esqueci Porque As backing vocals Faz toda a diferença Nessa música E pra mim A música toda Ela é muito Bem produzida Tudo sim Tudo muito bem Encaixado Nessa música Em termos de arranjo Em termos de tudo E Isso que Isso que pra mim Porque Eu também não gosto Dessas coisas Que a Irlanda traz De Ai Rock and Roll Kids Eu detesto Detesto Rock and Roll Kids Essa eu realmente Detesto também Nossa Eu detesto Rock and Roll Kids E tipo Porque Porque sempre É a mesma Porque tipo É a questão De mesma coisa Mas essa música Não me pareceu A mesma coisa Essa música Me pareceu Algo que tava Um pouco Houve Uma Tipo Tentaram E conseguiram Modernizar E fazer uma coisa Um pouco mais Diferente Digamos assim Eu achei E Questão de arranjo Questão de backing Sabe E E Aquela coisa No final No final Da performance Eu olhei pra aquilo E falei Olha gente Isso é bom Eu gostei disso Gostei Sabe Queria que a Irlanda Queria que Desenvolvesse Esse tipo de esforço De produção Para as outras Baladas De cantor masculino Da Irlanda Então Entrou no meu Top 10 Eu entendo Então Pra mim Eu volto naquela Questão Tipo É uma É uma receitinha É uma receitinha Eu concordo Mas gente É o Eurovision Um monte de música Ali vai ser receitinha A questão é Às vezes É uma receitinha De um Bolo Que No fim O bolo Tem gosto bom Não é tipo Um bolo Que É um bolo De chocolate Basicão Mas às vezes Um bolo De chocolate Basicão É o que você Precisa E tá aí E tá aí É isso Gente É isso Que eu acho E a última coisa Que eu quero comentar Ah Eu botei aqui também Que pareceu Pra mim Uma música De estádio Acho que Pra mim também As outras baladas Pra mim Não parece ser Tipo Música Pra ouvir Sabe Amado Batista Mas irlandês Essa me pareceu Uma música Que poderia ser Tocada num estádio E seria aquilo Tipo os fãs Cantando junto Então teve um pouco Disso também Pra mim Um pouco mais De grandiosidade Digamos assim Então acho que Teve pequenas Coisinhas Assim Que foram Somando E me fez No final Da performance Dele Eu li assim Ok Isso foi bom E enfim Gente Liam Liam Reilly Rest in Peace Faleceu Em distância Ah Ah Coitado Ah coitado Próximo Ainda agora Eu conheci E já se foi Suécia Próxima ligação Então É a Suécia Com A banda Edding Hothal Com a música Som en Vind Que fica Como O Vento E E pra mim Eu já vou falar aqui Que pra mim Essa música Foi bem como O Vento Passou E é isso Eu botei aqui Que eu achei Ao contrário de Carola Foi uma brisa E não uma tempestade Sim A negócio Que eu botei aqui Que pareceu Pra mim Uma proto-dance band Ah Sim Sim É isso Cairo Primeiro Eu vou falar Do postcard O Zaba No postcard Ah é verdade É No caso É o Erocat Sendo Fã do Zaba É Outra coisa Que me chamou Atenção É que a primeira Imagem Do postcard Que Do vídeo Do filme Mesmo É a família Real Choices A Suécia Mudou muito Entretanto Pois Mudou Mudou Isso eu sei E aí Aparece Eles Inclusive Eles colocam Até legendas Tipo O que que tá Sendo mostrado É o único país Que fez isso E aí No final Eles mostram Stockholm Water Festival 1991 Já podem marcar No calendário No próximo ano Vamos lá A água Não tinha Vamos lá ver A água pulando Não tinha Pensado nisso Ok Olha Na sua Desculpa Agora que me lembrei Que em 90 Salvo Eu acho que era 90 Acho que o Lisboa Foi a capital Europeia da cultura E tipo Não entrou no postal Mas eu vou confirmar Isso continua Ok Nós temos então Mais um Mullets Alert Com a Suécia E E aí Eu anotei assim Do vento Em 90 A tempestade Em 91 Indeed E aí O meu último comentário É Que coisa ruim Minha Santa Agneta Beck Eu já falei Gente Fábio Fábio Então o que eu estava errado Em 94 Que Lisboa foi a capital Europeia da cultura Pronto Mas em relação à canção É We are the world Né É a mesma vibe Tipo o grupo Todo junto Vamos Fazer uma cantigazinha Um bocado Dance Buns E a produção de acordes Também está toda lá É We are the world O Terry Wogan Na altura Comparou a canção Ao grupo Aos New Kids on the Block Eu acho que nem sei O que é que é pior Pronto E é isto Próxima ligação Próxima então A próxima é a Itália Com o cantor Toto Coutinho Com a música In Siemi Eu não sei dizer 1992 Italiano 1992 É isso Eu chutei Completamente 1992 Eu falei certo? Certo Uau Ok Às vezes É mesmo preciso Eu literalmente Peguei as minhas noções De língua italiana Que são Né Enfim Conexões que o cérebro faz Tá amor E se vocês quiserem Saber mais sobre Leonteses E Chutei Leonteses Eu não canso Então é isso Então gente O que significa O que significa Juntos 1992 Nós estaremos juntos Mas apenas em 92 Agora não É Sim Por que 92 Porque 92 Era o ano Que estava planejado Para o início Da União Europeia O mercado único É O que significa Que a União Europeia Completa 30 anos Ano que vem Na forma atual Ou seja 92 É o ano Do tratado Maastricht Ok Então E aí entra O mercado único Então É mais apropriado Dizer que é 30 anos Do tratado Não necessariamente Da União Europeia Exatamente Ah ok Eu quero Eu vou passar Para vocês Gente Eu já estou Já quase meia-noite Aqui Fábio Para já Vocês repararam Naquele momento Final Em que No trivia No chá Do momento final Do bafo Do momento final Em que O Toto Cotunha Vai Fazer a sua Interpretação De vencedor Por que é que ele Está vestido Com um casaco preto Repararam nisso? Porque Então é um banho De vinho Não? Porque O homem Pintava o cabelo De preto E ele Para se refrescar Durante A futação Lançaram Água para cima E a tinta Começou a pingar Para cima Da veste E alguém Teve que emprestar Um casaco preto Para ele E cantar No final O homem Pintava o cabelo Preto Ele não era velho Mas Veste Veste Vamos E é isso Ok Pronto Toto Cotunha Não tem muito Para acrescentar Realmente Temos todas As coisas Já sabemos Em relação ao contexto Da época Por que é que isto Terá ganho E estamos enviesados Em relação à época Porque já ouvimos isto Trinta vezes E pronto Gostando ou não gostando Já não há muito A acrescentar Mas é aquele Grandino Com o expertise Todo de Sanremo Em cima Não é O optimismo Todo da época Todos os intérpretes À frente E nos backing vocals No ponto Throughout E portanto Não é O resto É só um puxão Dos jurados Em relação à mensagem Que seria Obviamente celebrada Naquele ano Que tinha que ser Alguma coisa Em relação A Dota Unida No ano Da faca Em queda de muro Não é Pronto Então é isso Cairo Então Ao contrário Das minhas colegas Eu não gosto Nunca gostei E nunca vou gostar Desta música Não tem nada a ver Com a mensagem dela Nem nada Eu não gosto Da música E não gosto Da performance E Sorry Não gosto Do Toto É basicamente isso Essa questão No mais Nós temos mais Um mullet alert Nessa Altamente Altamente E mullet pintado Neste caso Não apenas pintado Como pingando Pingando É basicamente isso Beck Eu amo Amo de paixão Eu acho É tipo De novo Traz aquela coisa Aquela coisa Que eu comentei lá Quando eu tava falando Do Reino Unido Que o Eurovídeo Traz aquelas coisas Que você Não sabe Se gosta E você Acha Ou acha Que não gosta E no fim Você gosta Em cima Tem a questão De ser uma música Tipo de hino Love 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 Peace Peace Da vida E Pra mim A maior parte Dos Love Love Peace Peace Da vida São coisas Que pra mim Não Realmente Tipo Não Vim de Rússia Basicamente Toda a Rússia Todos os anos China Dina Garipova Polina Gagarin Tipo Pra mim Então Só que Eu acho que pra mim O lance de Insieme Pra mim É que Ela é uma música De hino Só que ela Ela tem A performance A música E a performance Ela tem Uma progressão Que ela é Tipo Eu já comentei isso Várias outras vezes Nesse podcast Que existe Uma das coisas Que pra mim Me chama muito a atenção É quando uma performance É convidativa No sentido de Trazer O espectador Pro palco Fazer parte Daquilo E eu acho Que Insieme Consegue fazer isso E talvez É a única música De hino Que eu já Conheço De Eurovígio Que conseguiu Fazer isso Que juntar Essas duas coisas Porque Coisas do tipo A Million Voices Tipo Não é Absolutamente Nada convidativo Muito pelo contrário É tipo É o espetáculo Que tu tá assistindo E ponto E pra mim É por isso Que eu gosto Tanto de Insieme Porque junta Essas duas coisas Pra mim E aí E me faz Gostar De um tipo De música Que Normalmente Eu jamais Ia dar bola E Eu amo O coro Eu amo Aquele coro Eu amo Aquela harmonia Por sinal Eu gosto Que eles estão Vestidos Com roupas Casuais Claro Que é tipo É por ser Mas Eu acho Que é uma Estética Que funciona Tá ali É pra Já que é pra Já que a gente Vai mandar uma mensagem De love love Piece Piece Vamos fazer a coisa De direito É vestidos Com uma população Não é A população Tá de direito Sim Então tipo E detalhe São todos os Resolvenos O coro Sério Interessante São São Recrutados localmente Sim E E pra mim E são Pra mim É o campeão Da noite Tipo Por uma Por mais Que havia Os bobolgãos Por mais Que existiam Outras coisas Incríveis No fim E tipo Na hora De fazer O meu ranking Eu te coloquei Essa música No topo Justamente Por essa Coisa única Pra mim De ser Um hino Que me coloca Dentro do palco Também O que eu acho Algo que Pelo menos Eu não sei De outras Músicas Dentro das Que eu conheço Do Eurovídeo Que consegue Fazer isso E é isso Gente Essa é a minha Opinião Sobre In Semi Não que eu goste Do Toto Também Mas É Acho que É um elemento Menos consensual Próxima ligação Próxima 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 É A Áustria Com a cantora Simone Com a música Keine Mauer Que significa Gente Eu tô lendo a tradução Do título Pra primeira vez Que significa Sem 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 paredes Não mais muros Não mais Não mais muros Isso Sutil Metáfora Gente É que vocês Não estão O que eu botei Aqui É que ela é Uma Proto Sherry Crow Acho Acho que É A roupa dela Que parece Uma roupa Meio county Ok Nesse sentido Sim É porque Quando você Diz isso Eu pensei Na voz Dela Eu fiquei Não Não Deu estar bem Alto Esse ano Mas foi isso É isso É isso que eu achei Da Áustria Cairo Eu vou Eu vou falar pra vocês A única anotação Que eu fiz assim A gata É arrasativa Apenas Fábio Eu Depois da Itália Eu ouvir mais uma canção Falar de muros Eu desliguei Pronto Basicamente Foi isso que aconteceu Portanto Não tenho quase Notas nenhumas Mais um tema Sobre o fim da história E é a mesma canção Na noite Mas já não há mais Mais valias A dar Nesta altura Sobre o tema É isso É isso Tirando a última Mas isso é outra Questão mais tarde Ok gata Fica arraso Parabéns Parabéns Pela roupa Próxima Girls Beautiful girls Próxima É o Chipre Com o cantor Aris Anastasio Com a música Milas Polly Que significa Você fala demais É o Zitieboni De 1990 Ele que é Ele que é Misturaram O Saquis Rovas Com o Mickey E mandaram De volta no tempo Pra cantar Isaac É o Pelo Chipre Sim Precisaram No laboratório Eu botei aqui Que a outra música Que está nos anos 90 Que é a música De aeróbica E é o hit Do verão É isso É isso Fábio Eu vou começar Pro elemento Que vem logo Não sei se devo Me ensinar Cairo Que é Bicha Cipriota Que homenageias Hoje aqui No nosso chat Exato Pronto Está aí E começa E acaba logo Todo o universo De comentários Com esse tema Eu atribuo O prémio Meu cu Para o maestro Que vai com a Delegação Cipriota E de resto Partilhando com O vocalista Turco Talvez E de resto Pronto Não é É o vocalista Que me dá A mim Imensas vibes De membro De boys band Dos anos 90 Portanto Contemporâneo Posso chamar Especificamente Um elemento De uma banda Portuguesa Que era o excesso Há um sujeito lá Que é o sósia Completo Deste Cipriota E eu fiquei Uau Mundos para dá-los Aquecentei também Eu suponho Que isto tenha sido Considerado moderno Para a altura Mas a mim Não me aquece Nem arrefece She was lit I guess Pronto Cairo Bicha alert Primeiro Bicha alert E essa é A maior bicha da noite Diga-se De passagem Porque ela é A cantora Da coisa E ela faz a coreô Ela dança Ela serve Face Ela serve Cess Ela serve tudo E Para além do bicha alert O meu comentário É o seguinte É assim Chegaram os jovens Finalmente Chegaram os jovens Eu achei um papizão Delícia Amei a coreô Amei que as roupas São casuais Estampadas É bem Mesmo Sei lá O que as pessoas Estavam usando na época Na rua Imagino eu Pelo menos é o que Os catálogos E propagandas de moda Me dizem Não sei se é a realidade E eu amei Amei muito a música Achei tudo Achei tudo Gostei muito Mesmo mesmo Achei ele muito simpatiquinho Dava uns beijos Beck Ah da festa Dava uns beijos também Realmente Dava ali dançando Dava Se eu visse ele Dançando e cantando Essa música Eu com certeza Perdi Eu ia até além Eu acho que eu perdi Uns 15, 20 minutos Beck Ele tem jeito Eu acho que ele beijaria bem Acho que ele beija bem Ele tem jeito Ele deve ser aquele boy Que você não dá muita coisa Mas aí quando você Tá pegando Você Você sente o impacto Você sente o impacto Ok Quase nem cabe na ilha Do Chip Quase nem cabe Próxima então gente Próxima e última Finalmente Finalmente A gente foi longe nesse gente Próxima é a Finlândia Que é A terra do fim A terra do fim Exatamente O grupo beat Com a música Free Que significa Livres Ponto de interrogação Ponto de interrogação Ponto de interrogação Gente Eu não falei muita coisa Eu achei datado Pra caralho E num grupo E num E num ano Que teve Harmonias incríveis O base line O base line Estava altíssimo E então E eles não estavam Atingindo o base line Então Eu fiquei É Fábio Então Dois trivia Ou um trivia É a primeira vez Que a Finlândia Envia uma canção Em sueco Para a visão Porque podiam É uma das línguas oficiais Fazendo algo Que nem a Suecia faz Hoje em dia Verdade Pronto Eu tive muita esperança Nos primeiros 10 segundos Da canção Porque há algum impacto Pum Pum E depois Ah Depois Ah Depois What the fuck Enfim Os intérpretes O look E a canção Estavam todos Em dimensões Completamente distintas Depois do programa E depois de ter feito A votação Eu fui ver E depois Tive pena De não ter percebido Nada do que se passou Porque efetivamente Num ano Em que se faz Se tessem loas Infinitas A Europa E a União Eles perguntam Nós achamos Que somos livres Mas será que somos mesmos? Quantas vezes Não cedemos Às pressões sociais E tal E tal E a engranagem E tal E epá Crítica social Na televisão Por que é que fizeram isto? Por que é que foram Com aquele Com este pacote todo Não é? Com esta embalagem Que eu Enfim Eu teria dado pontos Se soubesse Mas não Ou seja Antes de Homens da Luta Nós tivemos aí O beat Na verdade Tivemos Cara Primeira coisa Mullets alert Ultimamente E na verdade Esse não é um alert Esse é um galor Porque tinha Mil Mullets Tudo errado Absolutamente Tudo errado Absolutamente Tudo errado Nesta performance Nesta canção Em tudo Minha primeira pergunta é Por que? A minha segunda pergunta é Como? E minha terceira pergunta é Com que propósito? E a minha última pergunta é How fucking dare you? Essas são as minhas perguntas Para essa performance Mas assim Agora falando sério A minha pergunta é Por que que eles estavam Todos amontoados No palco? Tinha um palco Bem espaçoso E eles estavam todos assim Uns em cima dos outros Cantando assim Gente Que merda é aquela? Elas tinham ensaiado Numa garagem Em Helsínquia Estavam habituados A pouco espaço Há que compreender Que estas pessoas São contabilistas Lemos do dia Fus tradicionais É o grupo É o grupo de funcionários Da empresa X É um caso É assim Eu não lembro O nome da Broadcaster Finlandesa É Ily É o Ily É verdade A Ily não Não deu Nada Ou Bom Não vimos também A ANF Daquele ano A gente não sabe Exatamente se foi Se eles é que levaram Aquele Conceito Entre aspas Ou se foi a Ily Que não deu nada Mas O figurino O figurino Foi basicamente assim Gente O que vocês quiserem Tragam de casa Escolhem uma roupa No seu próprio Guarda-roupa E usem o que vocês quiserem Nós confiamos em vós É Não tem problema Não tem problema Preparação vocal Não precisa Só chega lá e canta Não tem problema nenhum Gente Teve um dos vocalistas Eu acho que era O mais loirinho Que tentou fazer Um vocal run E a voz dele Rachou No meio do vocal run E ele terminou O vocal run E abriu um sorriso Eu ri tanto Enfim Nós começamos Esta noite Com uma das melhores performances Da noite Apesar do erro técnico Olha isso Elas tiveram um erro técnico E entregaram tudo Pra chegar no fim Dessa merda E a Finlândia Chega lá Com a apresentação Do show de talentos Da escola secundária Sei lá De Oslo Sabe? Não tá É Finlândia É Helsinki Que bicha Ai foda-se A bicha que ama Escandinávia Não sabe Nem onde fica cidades Não dá Eu queria Como a gente diz na internet Gostaria de desver Mas não dá É isso Acabou gente Eu queria comentar Algumas coisas O scoreboard Não Mas eu tenho Uma trivia Vocês sabiam Que até este ano No ano seguinte Já não tinha mais Pelo que eu Pude Entender Havia Eles tinham A EBU Colocou uma regra Que só podiam ser 22 concorrentes Certo E por causa disso Malta Fez uma Fucking NF E não pôde entrar E não puderam entrar Eles fizeram Uma NF Mas realmente É um bocado O problema de comunicação Porque naquela época Eu imagino que Já houvesse O sistema De conforto Nas populações Dos anos anteriores Tu entras ou não No ano seguinte Malta devia estar a par Não? Não Mas eu acho Que não tinha isso ainda Não Eu acho Porque se não me engano Malta A primeira A primeira Vez de Malta Foi em 92 E só aconteceu Isso Porque Algum dos países Existiu Se não me engano Foi Israel Que não quis entrar E aí abriu espaço Então estava Aqui a ler realmente Pois Eu estava também Aqui a ler agora E Malta Ia Entrar no concurso Na primeira vez Depois de 15 anos Da ausência Ia Não tinha Histórico de pontuação Acumulado sequer Nós queremos entrar Podemos E nós Passos Afinal É isso Gente Antes de Maruve Em 2019 Nós tivemos A irmã Eu achei muito triste Essa história Mas eu Estou atrás Da canção Para escutar Para saber se era Boa ou não Comentários Apenas De coisas Que os apresentadores Falam depois Eu amo Que a apresentadora No caso Diz assim Eu prometi No começo Do programa Uma noite De entretenimento Musical E acho Que cumpri A minha Provação Esta gente Toda está aqui Eu é que escolhi Eu contratei Estas vistas Todas Para dar um Espetáculo Para vocês Portanto E o que eu acho Muito bizarro É que assim Os apresentadores Eles falam Eles não chegam A fazer Full on jokes Piadas assim Rasgadas Mas eles falam Coisas engraçadas E tem alguma piada E a plateia A plateia Eles não reagem A absolutamente nada Eles só aplaudem Depois que as coisas Terminam de acontecer É bizarro Porque ela falou isso Só que ela falou isso Tipo assim Sorrindo Com simpatia Do tipo Zero reações É como se ela estivesse Falando Para ninguém Como se não tivesse Plateia Também não sei Se eu vou falar Que a plateia É possível Era em inglês E francês Pois E aí tem A introdução Ao vídeo Sobre a Iugoslávia Que é longo demais Inclusive Ele poderia ter Metade da duração Mas eles estavam Contando as fotos Então É fixe Mas ele é longo demais E aí Mas tem que ser longo Esse é o problema E aí o apresentador Diz A Iugoslávia É como uma orquestra Aí eu perdi tudo Aí eu parei De prestar É isso Não Mas eu prestei atenção Por exemplo No scoreboard Flutuante Tecnologia Maravilhosa Com exceção Do fato Que eles não Têm muitas opções De tons de azul E por isso A bandeiras Da Holanda E de Luxemburgo Ficaram Iguais O mesmo problema Que eles tiveram De cor Com a bandeira Da Irlanda Que não tava laranja Tava vermelho É Não gente Mas aí fica É muito gritante Porque no scoreboard A Luxemburgo Cantou depois Da Holanda Então os dois Estão juntos Então tu vê as bandeiras Um em cima E elas são iguais E sabe o que Que é mais bizarro A escolha De inserir Eletronicamente O scoreboard No plano aberto Em cima Do scoreboard real É porque O scoreboard real Ele ainda tava No Bom Na época Não existia Telões de LED Então eram Literalmente O Beck vai lembrar Do Domingão do Faustão Quando o fundo O telão do Domingão do Faustão Era um monte De Parecia um TV Vez empilhadas Umas as outras E esse era o telão Que tava lá Inclusive Ele foi usado De maneiras criativas Por várias performances Sim Isso é uma coisa Que foi muito bem usado E aí o scoreboard O scoreboard Estava mesmo Sendo Veiculado Ali naquela coisa Só que Tem um momento Um ou dois momentos Que a câmera Volta Da apresentadora Ou do apresentador Que tá Falando E aí corta de novo Pro plano aberto E aí demora Um ou dois segundos Pra pessoa Que tá operando Colocar o O eletrônico Em cima Então dá pra ver Como é que está No telão E como eram Monitores de tubo Com telas Côncavas Naquele ângulo Naquele ângulo Que a câmera Tava Meio de lado Não dava pra enxergar O que tava Por causa do reflexo Do vidro côncavo As pessoas que estavam Na plateia Viam porque elas Tavam de frente Pra aquilo Mas a câmera Mas a câmera Não E eu fiquei Quando isso apareceu Porque assim Eu fiquei bizarro Mas pera Por que eles estão Colocando o eletrônico Eles tem ali O painel Os monitores E aí quando teve Esse vazamento Eu falei Ah Porque não dá Pra ver Eu achei muito engraçado Mas é uma solução Criativa Querendo ou não Sim E aí Uma coisa que Notei Da pontuação Foi que Grécia e Chipre Não Não Deram 12 pontos Uns para os outros Outros tempos Mas Sim Mas pra mim E gente O comentador O anunciador Da Itália Falando Em francês Que é o júri Ah Esses são os resultados Do júri espanhol Sim Exato Que horror Gente Isso me escapou Completamente Não E daí E tipo Não Teve confusão E blá 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 E blá 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 E o apresentador Teve que Me submeter aí Falar em italiano Itália Então vamos ouvir Então vamos ouvir É o júri da Itália Certo Sim Sim Então pode Certo Estava a tentar Corrigir Porque o Anunciador Ele estava falando Em francês Estava anunciando Os autos em francês Mas aparentemente Não sabia francês É só tinha Decorado as falas Suficientes Para dizer E se embora E daí Não conseguia entender Por sorte O apresentador Falava italiano Começou a falar italiano Com ele Consertar Alora 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 Que isso gente Ai Outra coisa Sobre o vídeo De promoção Da Yugoslávia É que tinha Uma mulher nua Numa praia Em determinado momento Ah é verdade Eu achei bizarro Aí o Toto ganha E ele fala Período Na Europa Unida Período Na Europa Unida E o que é que foi O que que ele tinha Na cabeça Para descer Para a plateia Na hora Da victory Da performance De Vitória E tem Na hora Que ele desce Para a plateia E aí Os fotógrafos Começam a se empilhar Em cima dele E os fotógrafos Começam a andar Em cima Das pessoas Tem um engajo De De shirt laranja Ou camisa laranja Que ele literalmente Anda Em cima Das pessoas Da plateia Sabe o nome disso? Espontaneidade É O nome disso também É falta de noção E é engraçado Porque ele tem Essa ideia Do tipo Para chegar E cantar Com as pessoas Tipo Vamos nos unir Aí Quando os fotógrafos Começam a Transformar ele Numa ilha Ele Não tem mais escolha Porque ele está Completamente cercado De fotógrafos E tem uma hora Que ele fica No mesmo lugar Um tempo Que ele não consegue Se mexer Porque de um lado Tem as cadeiras Da plateia E ele não quer Cair em cima Das pessoas E em volta dele Tem um monte De fotógrafo Empilhado Em cima dele É a união Das pessoas Exato Literalmente E esta é a mesma imprensa Que causou treta Com os apresentadores Portanto faz sentido Que eles Atropelem As pessoas Enfim É isso Vamos para o Juleiro Bafos Amores Vamos Vamos Então A gente vai fazer Só o top Top 5 Top 3 Ok Então No júlio Eu vou botar o 5 Porque Rapidinho Então O nosso Em quinto lugar Com 12 pontos A Turquia Mas espera A gente só anuncia o resultado Cada um não fala Não vai ajudar Não é isso Ai gente Eu achei que a gente Anunciar O total Eu só Eu só Dizia 3 ou 5 Ou o que seja Tinha a ver com Cada um Cada um Mandar o seu voto No final Sempre dissemos O top 10 Completo Das 3 É Foi assim que eu entendi Então tá Vamos falar com o Frank Neff Eu não te entendi Eu queria só falar O nosso top 5 Completo Não não Como a gente estava fazendo Cada um fala o seu top 3 E no final a gente fala o top 10 total Não eu achei que era top 3 geral Não Então começa o seu Com o seu top 3 pessoal Ou top 5 Sei lá O meu top 3 Não não Faz o top 5 Porque os nossos top 3 Estão muito parecidos Ok O meu top 5 então Com Quinto lugar Com 6 pontos O Reino Unido Ai gente Eu não fiz nada Gente Eu tô tão Deixa eu começar de novo Pera aí Deixa eu começar de novo Good evening Europe Good morning Australia This is Melbourne calling Here the The votes of the Australian jury 6 points to The United Kingdom Le Roya Meni 6 points 6 points E português não tem? 7 points Ah claro Ficou a dizer em português E o backfix em inglês Não é boa Então Reino Unido 6 pontos 7 points To France La France 7 points França 7 pontos 8 points To Yugoslavia 8 points Jugoslavia Ou Jugoslavia Se tiveram Ouvido Do outro lado Atlântico 8 points 10 points To Spain Espanha 10 points É Tá certo É 10 points Espanha 10 points And 12 points For the Australian jury Goes to Italy Itali 12 points Italia 12 points Thank you Europe Great night Dobrevente Ok Vamos aproveitar então que nós temos aqui uma ordem no vídeo Não sei se vocês estão vendo A triangulação Vamos Do horário Então eu falo o seguinte Então o português Passa para o beck E o francês Para o favo Dacar Dacar Então Boa tarde Good afternoon To all over the world Because I'm lazy This is Odvala's calling And here Is the result From the Odvala's jury 6 points To Cyprus Le Chypre 6 points Chypre 6 pontos 7 points To Portugal Portugal 7 points Portugal 7 pontos 8 points Go To Yugoslavia Yugoslavia La Yugoslavia 8 points Yugoslavia Ou Jugoslavia 8 8 Pontos 10 points Go To Turkey La Turquia 10 points 10 Pontos Para Turquia And 12 Points From Odvala's jury Go To Spain L'Espagne 12 points Espanha 12 Pontos Thank you Have a great Day Dobre TV Vete Dobre Vete Dobre Vete Dobre Vete Dobre Vete Sim Tá Ok Estamos a insultar a avó de alguém neste momento Pronto Good Evening Europe Good Morning Australia Quite Literally At This Point This Is L'Espagne L'Espagne Dobre Vete And Thank you For The Amazing Show These Are The Votes From The German Jury Ireland 6 Points Irland 6 points Irland 6 points Denmark 7 points Gente Como é que fala Dinamarca em francês Gente Denmark Acho Eu Denmark Ah Gente Vou falar Denmark 7 Points Dinamarca 7 Points Spain 8 Points Espanha 8 Points Espanha 8 Points Italy 10 Points Italy 10 Points Italy 10 Points And Finally Our 12 Points Go To Yugoslavia Yugoslavia 12 Points Yugoslavia Ou Jugoslavia 12 Pontos These Are The Results Of The German Vote Thank You Good evening E A grande Novidade De Hoje É que As Mãos Binárias Já Trabalharam Sim A grande Questão É Que Tipo De Desempate A gente Vai Fazer O De 1990 Ou O Atual É Assim Para manter A consistência Acho que Usamos Os Votos De Agora Porque Também Nós Já Fizemos A Mera Visão Antes Dos 12 Pontos E Não Usamos O Sistema Delos Portanto Se quiser Usamos Agora Ah Que Pena Em Décimo Lugar Com Seis Pontos A Holanda Muito Pena Com A Balada Forte Em Nono Lugar Com Sete Pontos O Chipre Com A Bicha Sepriota Ser S Like Em Oitavo Lugar Com Nove Pontos A Irlanda Em Sétimo E Sexto Lugares Ou seja Os dois Em Sexto Empatados E Mesmo Com Critério De Desempate Ainda Empatados Dinamarca E Portugal Agora Top Cinco Em Quinto Lugar Com Doze Pontos A Turquia Em Quarto Lugar Com Dezessete Pontos A França Em Terceiro Lugar Com 22 Pontos A Itália Em Segundo Lugar Com 28 Pontos A Iugoslávia Ou Jugoslávia E Grande Vencedora Do Júri Eurobafos De 1990 Zagreb É Com 30 Pontos A Espanha Ou Então Ou Então Boia Que Dar Medo Bloody Mary Por Favor Então See you Next Year In Andalucía I Suppose É Em 91 Então Iremos A Andalucía Yeah Sevilha Gente A justiça Foi feita No Júri Eurobafos E também No Eurovision Naguena Gosto Assim Apesar Que Foram Resultados Diferentes Mas Dois Resultados Bons Merecedores Sim Olha Aí Eu vou comentar Com vocês Apenas Uma informação Extra Eu no meu Top 3 Eu comentei No nosso Chat Em privado Meu Top 3 Foi Assim Eu já Sabia Quem Ia ser O Top 3 E Aí Eu fui Assistir As Coisas Novamente Para Tentar Decidir A Ordem E teve Um momento Que a Yugoslavia Realmente Estava Com os Meus 12 Pontos Mas Pronto A Espanha Acabou Ganhando Mais Meu Coração É Mas Você Trapaceou Você Não Pode Assistir De Novo Eu Não Assisti De Novo A Coisa Toda Mas Eu Precisava Relembrar As Músicas Para Ter Aerovision É Assim Que Funciona Você Não Tem Tem Tempinho Para Olhar De Novo Tem Que Botar Ali Literalmente É Assim Que Funciona O Júri Assiste As Apresentações Duas Vezes No Mínimo Hoje em Dia Mas Nós Estamos Hoje Em Dia Tá Tá Certo E Naquela altura Nesse Quero Tinha Um Recaps Obviamente Porque Não havia Televoto Portanto Não havia velocidade Pois é Por isso Que eu Precisei Ver As coisas Uma Segunda Vez Não Todas Só O meu Top 3 E Algumas É Só O meu Top 3 Na verdade Mas Pronto É Isso Então Esse Foi O Nosso Júri Aerobafo De 1990 Ano Em que Eu Vim Ao Mundo Um Ano Em que O nosso Aerobafo Se levou A mesma Duração Da Aerovisão Que Vemos É É É isso Amor Desconsiderações Sinais Não Basicamente Não Então Merchan Começando Com o Bec Twitter Bec And Daniel Instagram Bec The Star Child É Isso Fábio Fabiamerbarbosa .com Dizemos no início Que eu agora Estou numa fase Conferencista Portanto As coisas Que São Feitas em público Estão lá Estão no Youtube Estão também No meu site Se quiserem Serra paciência São longas E nas redes sociais Arroba Fabiamerbarbosa Também Quem quiser Falar Comigo Um bocadinho As minhas horas vagas Cairo Arroba Cairo Braga No Twitter No Instagram E no Fedverso E Cairo Braga Music No TikTok E Vão Nas minhas redes sociais Principalmente Twitter e Instagram Vocês ficam sabendo Das outras coisas Que eu faço Patreon Música Eurobafos Labers Open E todo o resto Então sigam nas redes Que vocês saberão De tudo Certo É isso por hoje Esse foi então O trigésimo Eurobafos Nos veremos em breve Não sabemos ainda Exatamente quando Mas nos veremos Nos ouviremos muito Em breve Provavelmente Para falar de outro Eurovision antigo Amores O que é que vocês acham? Outro Este semana Portanto Sim Não Teve vários Eurovision O tempo 92 Por exemplo Enseme É Teve 88 Se não me engano Teve Teve sim 88 Teve Teve 1980 Enfim Tem muitas opções Temos opções Várias opções E eu achei Alguns canais Que pegam Para a parte Do Eurovision Que estão Publicando Algumas restaurações Feitas por fãs De upscaling De alguns Eurovídeos antigos E tem algumas Coisas que estão Ficando muito boas O pessoal faz O upscaling Total Então eles fazem Um tratamento de cor Fazem o upscaling Da resolução Para 1080 Tem alguns Que eles conseguiram Que eles estão fazendo Uns testes em 4 capas Mas os de 1080 São suficientes E eles também estão Fazendo upscaling De taxa de quadros Então eles estão Fazendo umas conversões Em 60 quadros E eu tenho Espreitado Assim Para ver E tem ficado Coisas muito boas E às vezes Até restaurações No áudio Assim Então Os fãs Eles realmente Trabalham Né? Trabalham Então é isso Então é isso Então é isso Amores Muito obrigado Por terem escutado Esse nosso retorno Nos vemos em breve No próximo Eurobafos Beijinhos Tchau Tchau